Eu falei uma frase meio antiga, vocês me lembram dela. Eu prefiro ficar 20 dias dentro de um quarto. E é o primeiro dia que eu saí, produzir impacto nas pessoas, do que passar 20 dias na rua, sem produzir impacto em ninguém. Prefiro mil vezes mais isso. Eu não vou nem forçar muito, só isso aqui tá ótimo. Eu não vou nem forçar muito, não. Eu prometi que eu ia ficar só com Jesus. Essa linda caneta aqui é de quem? Topa sua caneta, eu não tô com inveja. Nossa, mas ela escreve tão direitinho. Muito bom. Nós chegamos uma vez, uma noite inteira pra falar sobre esse assunto aqui, cara. E rendeu muito pano pra manga. Foi na época, no comecinho do relacionamento com o pai. Eu cheguei no pessoal e falei, gente, eu quero que vocês me ensinem esse versículo aqui. E vocês destrinchem esse versículo. Ficou a galera na mesa até morrer, passaram até mal ali. Foram até que bem, razoavelmente bem. Não foram tão longe, mas foram bem. Abram em Marcos, capítulo 6. Capítulo 7, versículo 6. Participar, hein? Tô com saudade de você participando. Quem tá com saudade do Natan, hein, gente? Todo mundo com saudade de você aqui, cara. Vamos lá, vamos crescer com Deus, velho. Vamos mandar fogo ou não vamos? É hoje ou não é hoje? Não bate aí, então. É nóis. Você tá assim? Um pouquinho dele. Você é meu filho, filho? Não. Como é que você sabe que eu sou seu pai? Hein? Como é que você sabe que eu sou seu pai? Como é que você sabe que eu não é o Jurandir? Não. Primeira vez ele era pequenininho. Ele foi a resposta mais bonita de todos os meninos até hoje. Vamos ver o João. Como é que você sabe que eu sou seu pai? Porque o papai do céu criou você pra me amar. Três anos de idade. Gatinho. Duas coisas que ele fez que ninguém mais fez. Outra era essa aqui, que ele ia dar a mão aí, cara. Assim, ó. Dedinho. Você imagina uma tampinha menor que o João e eu ia dar beijinho no dedo e vai dizer assim, ó. Só ele fez isso pra ninguém. Não é pequenininho. Dois. Abriram, gente? Capítulo 7, versículo 6. Go. Vamos lá, então. Começando agora, tá, gente? Vamos lá. Show de bola. Acharam? Tá escrito assim, ó. Respondeu-lhes... Respondeu-lhes. Bem profetizou Isaías a respeito de vós. Hipócritas, como está escrito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente, essa versão atualizada não é a contemporânea. Mas prestem bastante atenção nesse texto. Esse texto é extremamente muito forte, gente. Extremamente muito forte. Honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Como assim? Quem consegue me explicar isso aqui? O que que seria... Pega lá. Dá lá. Vamos passando. Vai lá. Sai passando. Quito. Tá vendo? Eu lembro que você falou sobre hipocrisia, que é, no caso, tentar mostrar... Fazer para as pessoas serem vistas. Isso. Perfeito. Exatamente. Bora lá para você ver. Já começou o texto, né, linda? Olha lá. Hipócritas. Vocês que gostam de fazer para serem vistos. Então, se você já sabe... O nosso Aurélio, Jesus, ensinou o que é hipocrisia. O nosso Aurélio não sabe o que é hipocrisia. O pobre coitado do nosso dicionário não sabe explicar o que é hipocrisia decentemente. Ele faz tanta saladeira de fruta que você não consegue entender o que realmente é hipocrisia. Mas Jesus, ele explicou o que é, afinal de contas, hipocrisia. Perfeito? Hipocrisia é fazer para ser visto. Quem já viu isso aqui já na Bíblia? É isso que é hipocrisia. Perfeito ou não? Só que tem algo que eu queria que vocês observassem. Ela já destacou ele já de forma bem sábia. Se você já para para prestar atenção na hipocrisia, você já entende o que o texto quer dizer. Está falando de uma pessoa que está fazendo para ser visto. Normalmente, quem faz para ser visto tem uma condição de coração para isso? Não. Aí que já vem a primeira sacada do texto já, que você precisa perceber. Tá? Ó. A respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios. O que é honra, gente? Vamos lá. O que é honra? O que é o conhecimento? Também? Como que não? Claro. O honra é conhecimento. O que é mais? De exemplo, João. Estava conversando com um conhecido nosso que está de mudança para cá e eu falei para ele ser impressionante, né, cara? Como as pessoas... Não importa o nível de escolaridade que as pessoas têm. Por exemplo, o último menino que eu estava ministrando tem três faculdades. Ele anda com três anéis no dedo. Não sei para que eu usar os três anéis, né? Mas está bom. Ele podia fazer um híbrido, né? Sei lá. Ele anda com três anéis no dedo. Ele é formado em três faculdades. Na hora de vai ler a Bíblia, o cara patina. Impressionante, né, gente? Eu fico impressionado com esse negócio. A concordância no português é a mesma. Não muda nada. Eu não entendo. Eu não entendo se isso é respeito. Eu não entendo se isso é medo. Não sei se isso é inferioridade ou realmente aquilo que eu já falei um dia e vou repetir de novo. Leia isso aqui sem Deus dar, não, cara? Eu comentei com vocês que eu ministrei aqui e depois eu fui assistir um vídeo meu para eu lembrar que eu tinha falado porque eu não sabia que estava escrito. Não é mole, não. Literalmente não é. Por isso que a gente precisa de verdade da ajuda do pai. Ô, cadê meu parceiro aí, cara? Mas não, fica aqui comigo, rapaz. É, ó. É, ó. Fica comigo aqui, rapaz. Entenderam ou não? Honra, gente. Me dá exemplo de honra. Vamos lá. Quando você reconhece a pessoa por aquilo que ela fez por direito, que ela conquistou. Reconhece ela por aquilo que ela conquistou. Qual dos dois quer me ajudar? Quer me ajudar, Antônio? Vamos lá. Joga lá no Paulo, lá. Alguém vai ter que ficar de pé aí. Quem pode ficar de pé aí já para nós? Vamos lá. Pode ficar lá do lado dele, já fica do lado dele lá de uma vez. A gente fala no microfone. Seria quando você reconhece a pessoa por aquilo que ela conquistou ou tem direito? Sim, honra. A gente já viu muito sobre isso, que isso a gente chama de honra ao mérito, não é verdade? É. Essa é a verdadeira expressão do honra ao mérito. O que mais nós temos de honra aí? A honra do filho ao pai, do pai ao filho. Você tem ali o Bar Mitzvah, ou seja, a honra aos pais, que seria reconhecer e se submeter àquilo, ou seja, respeitar a posição do pai e da mãe, saber quem eles são, reconhecer quem eles são. Isso também é um tipo de honra. A honra ao mérito pela conquista, que também acontece, por exemplo, o cara que foi na, sei lá, na guerra, ele matou lá 500 mil pessoas e ganhou a guerra sozinho nas costas e voltou o único vivo. Aí, quando eles chegam, os caras, nossa, né? Todo mundo começa a honrar o feito histórico que aquele homem fez. Poderia também ser no quesito o mérito, mas no quesito direito, por ela estar no lugar que Deus colocou ela, como os pais, por exemplo. Vamos lá. Existe também o reconhecimento, que a gente chama de honra aqui, e por causa desse tipo de reconhecimento, a gente se submeter a certas circunstâncias. Por exemplo, aconteceu com o Tiago uma vez, recém ganhado as Olimpíadas. Existem exceções que podem ser feitas dentro do avião sem serem ilegais. E naquele dia, ele precisaria despachar o computador dele na parte de baixo. Mas ele tinha acabado de comprar o computador, estava sem caixa de proteção decente, e se ele mandasse lá embaixo, vocês já viram como é a nossa companhia aérea, como eles são extremamente carinhosos. Enquanto no Japão, existe uma mulher com luva branca na mão, olhando a mala, e ela vai limpando o pó da mala. Pó, gente. Pra não sair com pó, quem dirá sujo. Aqui no Brasil, o carinho é incrível. O cara junta a mala aqui, ó seu velho, e joga. Se não chegar, ele corre de novo, pega e joga de novo, se não der, ele corre de novo e joga. E se ela chegar viva, ela do outro lado, aleluia, levanta a mão pra cima e glória a Deus. E se não chegar, extraviada, ou com itens lá de dentro roubados. Aí o Tiago chegou com a caixa assim, a mulher olhou pra ele assim, rapaz, você fez tanto bem pro nosso Brasil. Você me fez chorar muito esse povo todo. Traz o que que nós vamos levar ao seu computador. E levaram o computador dele. Ou seja, a conquista do que aconteceu em prol do Brasil despertou um certo favor por aquilo. Ou seja, ao reconhecê-lo e honrá-lo, aquilo propiciou pra ele alguns benefícios. Então isso também existe. É um fato. Literalmente é um fato. O que é desconfortável é forçar essa barra. Forçar alguém a te honrar. Lembre de uma coisa. Honra, você não pode cobrar de ninguém. Honra é algo que Deus põe sobre você. Quem já reparou que tem gente que tem muitos resultados e não é honrado? Ai, deixa eu falar, Deus. Dica-se de passagem, Roberto Marinho, tecladista. Pensa num homem que não toca teclado. Ele é um monstro no teclado. Ele destrói. Ele toca muito. Pensa num homem que começou com a atmosfera da adoração. Quem lembra disso aí? A Ju tem que lembrar, né, Ju? Imagina, a gente é todos. Ele começou com a atmosfera da adoração. A atmosfera da adoração saiu David Killam. Se tornou durante anos o pai da adoração aqui no Brasil. Como o Pelé do futebol. Saiu a Heloisa Rosa, que por um período ela comandou a adoração durante anos aqui no Brasil. Saíram inúmeros nomes. E ele nunca apareceu. E ele era o vocalista principal. Ele tocou anos com o senhor Benihim. Na época do auge do Benihim. Ele tocou no auge do Marco Feliciano no Brasil. Voltou a tocar com o Benihim de novo. E você não sabe quem que é ele. Cara, tu sabe todas as pessoas, cara. E ele não. Vocês me conhecem e não conhecem ele. Ai, Jesus, é forte. É brincadeira? Um homem com tantos resultados. Com músicas que todo mundo canta. Então minha alma canta. É a versão dele. Todas essas músicas em português americano são versões dele. Todas dele. Todas, todas, todas. E ninguém sabe quem que ele é. Tem várias pessoas que eu podia citar aqui. Então existem pessoas que elas querem forçar uma honra. Elas querem forçar o mérito de algo. Elas querem forçar... Eu já estava falando com a minha esposa. O dia que você vê que você está ficando falida é quando você precisa fazer propaganda de você mesmo. Quando você está precisando fazer propaganda de você mesmo é que você precisa começar a ver que você começou a entrar em decadência e falência. Eu lembro das palavras do Thomas Pagley. Nunca mais esqueço desse senhor ancião precioso que mudou minha vida. Que Deus mudou minha vida através da vida dele quando eu encontrei com ele. Eu falei assim Como é que é essa sua história? Eu falei assim Pergunta para quem anda comigo. Não disse. Com todo respeito. Ele me deu um ataque. Ele só foi respeitoso. E ali eu tive a oportunidade de sentar com uma das pessoas que eram discípulos de Cristo junto com ele mas que estavam junto com ele quase que na função de discípulo. e aquela pessoa começou a me contar a história dele que ele era americano que ele veio para uma certa hora ele começou a cuidar dos mendigos de rua e ele ganhava 20 dólares para cuidar de todas as pessoas 40 dólares uma coisa assim e tinha dias que ele precisava comer na lata de lixo com os mendigos. E durante muitos e muitos anos ele se tornou o refúgio e o refúgio de quase todos os ministros famosos do Brasil. Ele não era conhecido de uma hora que a porca apertava o senhor Thomas Padman e era ele que cuidava desse povo. Eu ia fazer essa pergunta em relação ao Roberto Marinho. Não estou dando o exemplo dele do Roberto se ele é ou não mas se pode acontecer disso tipo da pessoa ter uma honra mas ela se colocar numa posição de tipo eu não quero que esse reconhecimento exploda. Você entende? No meu caso igual o Roberto Marinho tinha tudo para explodir o nome dele porque estava do lado de grandes nomes que tinham sido aclamados reconhecidos. E o Thomas tinha todas as pessoas de nome conversando com ele tirando dúvidas mas ele não tinha o nome. Sim. Nós temos aí os dois exemplos clássicos de um que nunca quis aparecer e de um que fez toda a força do mundo e nunca conseguiu. aparecer. Quando eu falo do Roberto Marinho eu estou falando de verdade do cara que fez toda a força do mundo para ser alguém e nunca conseguiu ser aclamado diante das pessoas. Assim, o Vinícius o dia que o Vinícius foi ele tocando teclado o Vinícius com a morreu. O dia que eu vi eu fiquei de boca aberta porque aquele homem toca demais, gente. Quem conhece ele sabe o quanto aquele homem toca. Ele é um monstro no piano, mano. Ele é muito bom. Ele é muito, muito, muito bom. Sabe, que nem ele falou eu não faço fundo musical eu faço trilha sonora e faz mesmo. O problema é que ele faz. esse é o detalhe. Se ele falar de falar no teclado e fazer ele fala e faz porque ele é bom. Agora o Thomas não o Thomas fez toda a força do mundo para não aparecer tanto que ele conseguiu. Ele é uma das únicas pessoas que eu conheço no Brasil que é um cara regenerado de verdade. É um cara que você vê que Deus mudou a vida dele de verdade. De verdade mesmo assim. De respeito. Onde chega não tem um que não fala dele. Para mim, hoje ele é o Billy Graham brasileiro. Olha a moral, hein. Olha a moral. Billy Graham é um cara que ele é um mito. Ele é um mito. A polícia o respeita, a sociedade o respeita, a política o respeita, os reis o respeitam, os Estados Unidos o respeitam, o Reino Unido o respeitam, o mundo respeita esse homem, cara. Ele vai sair agora numa... Estou fazendo propaganda aqui para ele com o maior prazer do mundo. Vai ter uma minissérie, uma série dele dentro do Netflix. É a certeza que eu vou assistir. Não gosto de Netflix, mas essa eu desvio. Vamos, amor. Essa eu desvio. Assiste junto. Então assim, ele é um mito, cara. Completamente diferente dos demais ministros. Por exemplo, Bolsonaro estava recentemente lá na Casa Branca. Estava ele. Trump, quem mais orando por eles todos? Reinhard Bonnke. Não sei se eu pronunciei o nome dele certinho. Estava lá, o bonitão. orando por todo mundo. Isso é muito legal, cara. Amo o pastor Benihim, mas por que ele não está lá? Você entende? Então não adianta fazer nome no meio dos evangélicos. Você precisa de verdade ter nome diante das pessoas. E isso quem dá é Deus. Isso é honra. Entende? Então honra é uma coisa que você recebe. Você não pode cobrar por ela e nem exigir que ela aconteça com você. Isso acontece muito entre marido e mulher. Ontem mesmo estava eu falando para o meu esposo um monte de coisa relacionada a isso. Ainda falei para ela assim, está vendo como é que é a situação? E eu aqui agora estou precisando fazer propaganda de mim mesmo. Só declaro a falência do indivíduo. Você entende? A gente fica tentando buscar isso. Eu acho que comer pelas beiradas faz a sopa ficar mais gostosa. Porque a hora que chegar no meio o prazer maior está ali dentro. Repara que ela está quente demais e você vai comendo pelas beiradas. Mas quando você chega no meio dela está no ápice do negócio. Na temperatura perfeita, no sabor incrível e está tudo melhor e mais incrível que você pode imaginar. Entenderam? Quer mais que a gente tenha de honra aqui? Deixa eu ver. Eu vou precisar de mais um pouquinho. Quer mais que vocês entendem de honra? Nossa, eu pensei, ó. O vaso está forte. Eu colocaria... Eu ia colocar respeito, mas como já foi colocado, eu colocaria adoração como uma forma de honra. Adoração como uma forma de honra. Essa palavra é complexa, Rafael. Você quer me botar na parede, né? Essa palavra é complexa, é difícil separar. Adoração. Rapaz, por que você acha que é adoração? Porque eu acredito que, por exemplo, se adoração é uma expressão de algo, certo? De um relacionamento. Uma expressão de relacionamento. Então, como é que eu posso honrá-lo sem expressar isso? Mas você consegue enxergar que existe a possibilidade de ser duas coisas diferentes? Sim. Mas aí também eu penso que... A honra vai trazer... Você conseguiria colocar a honra mais próximo do louvor, talvez, do que da adoração? Porque o louvor é o reconhecimento de quem a pessoa é, de quem ele é, da grandeza dele, da magnitude dele, da soberania dele, da supremacia dele, sabe? Cara, eu não consigo achar nem no português aqui tudo que você consegue fazer no louvor. O louvor, quando você pega o grosseiro do louvor, ele cai no tom de elogio. Ele cai no sentido de... declaração de quem a pessoa é, sabe? Quando você vai pro louvor, você até consegue enfiar ele no meio da honra, porque honrar traz a condição de... tê-lo no lugar onde ele tem que estar, reconhecer quem ele é, o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, sabe? Eu acho que, assim, quando você pensa em louvor e honra, eu acredito que os dois andam muito próximos, algumas vezes quase que se beijam, quase que se abraçam ao ponto de você não perceber, quase que água quente e água fria, sabe? Agora, a adoração, a adoração, ela já é... ela já é a vivência, cara, sabe? Eu acho que no meio da adoração você tem honra, você tem louvor, cara, mas eu não consigo enxergar a adoração dentro do louvor e dentro da honra, você consegue entender? Eu já enxergo a adoração como aquilo que engloba, mas eu já enxergo o louvor e a honra como aquilo que é englobado, você consegue entender ou não? Não sei se você consegue separar, porque honra é uma coisa, assim, cara, que vem de dentro do coração, o louvor também, agora, a adoração já é o que sai de dentro de você, entende? Você entendeu? No 7, como ele disse assim, e em vão me adoro, eu entendi que, por exemplo, eles poderiam tentar manifestar o que que é a manifestação de um relacionamento, mas só daqui. Por isso que não é adoração. Sacou? Eles estão honrando, mas não estão adorando. Entendeu? É justamente isso. O desfecho, fecha aí. Eles estão de verdade honrando, mas não estão conseguindo adorar. E quando há honra sem adoração, não há verdade. E é isso que Deus tem problema com as pessoas, que é o que a gente chama de adulação. Oh, Rafael, nosso precioso, poderoso homem de Deus, se isso não é verdade dentro do meu peito, eu estou sendo adulador. E nunca esteja feliz do lado de aduladores. Existem os adoradores e os aduladores. Entendeu? É justamente isso que o texto quer dizer. você me forçou a dar uns passos para frente aqui, mas fazer o quê, né? Eu vou usar uma frase que é muito bonita filosoficamente falando, né? Mas seria mais ou menos assim, o louvor tem a ver com o que ele faz e a adoração tem a ver com o que ele é? O louvor tem a ver com o que ele faz. O que ele manifesta, o que ele faz, e a adoração... Espera aí, vamos de novo. O louvor tem a ver com o que ele... Porque é um reconhecimento. Ah, é, mas é um reconhecimento. O louvor tem a ver com o que ele é. A honra e o louvor tem a ver com o que ele é. A adoração tem a ver com o que você vive com ele. Entendeu? Adoração é o que você tem com ele. É a expressão do relacionamento. É o que você tem. Por que eu gostei dessa frase, cara? Porque essa frase expressa muita adoração. Adoração, quando você vai para o sentido literário da palavra, porque a gente já sabe que Deus não trabalha com significado, Ele trabalha com sentido. Tanto que o evangelho de Jesus é inteirinho pautado em cima de sentido. Eu estou gostando, cara. Vai aí que Jesus falou para mim que está vindo aqui já. Não chegou aqui na mão, mas está chegando. E, assim, quando trata... Eu gosto muito disso aqui. Vocês sabem que eu gosto disso aqui, né, Paulo? O negócio que eu gosto é desses negócios aqui. Isso aqui eu gosto demais. Assim, quando vai para a parte da adoração, a adoração está relacionada com o culto A. Está relacionada com aquele litúrgico culto então as pessoas ficam presas nisso aqui como se a adoração fosse. Pessoas levantando as mãos para os céus. Só que esse é o significado. Eu não posso isolar uma palavra de um contexto. Eu não posso pegar o idioma e fazer ele ser o determinador do expressor. De quem expressa. Essa palavra não existe. De quem expressa. Então eu não posso pegar o idioma e determinar o que... Pronto. Eu não posso pegar uma palavra e tentar utilizar ela como o fator principal. Sabe? É como a perfeita expressão de quem está tentando expressar alguma coisa. Existe um ser tentando usar um idioma para tentar expressar para as pessoas o que ele pensa. Então eu não posso pegar aquela palavrinha isolada e tentar dizer, por exemplo, Deus é amor. Tá, cara. Se você não tiver o conceito que amor... A palavra amor não expressa amor. É isso que as pessoas não sabem. A palavra amor não expressa amor. Ela não diz o que é amor. Você só vai entender o que é amor se é alguém conceituais para você. Você entendeu o que ela é? É aí que vem a jogada. Então quando eu pego a palavra adoração e começo a estudar que nem a galera faz faculdade de teologia, né? Se mata lá e não aprende nada. Eles pegam uma palavrinha e partem para o significado. E o significado quebra as pernas deles porque Deus não trabalha com o significado. Deus trabalha com o sentido. Então você precisa do sentido geral da coisa para você entender o que é. E quando você começa a ver Jesus falando sobre adoração, você já pega um texto desse, hein? Entende? Se a adoração é levantar as mãos, então por que ele está questionando as pessoas aqui por não honrá-lo? Então você já vê que dentro da adoração existe honra. Existe o quê? Reconhecimento de quem ele é. Entendeu? E esse reconhecimento não pode ser com a boca. Sacasse? É aí que vem o ponto. Eu já estou quase chegando. Você puxou um pedacinho, puxou um pouquinho e eu estou tentando chegar. Eu ouvi uma frase uma vez. Não, não foi eu que falei isso, mas eu ouvi uma frase assim. O papel é interessante, tem bem a ver com isso aí. Que adoração seria um estilo de vida. Ou seja, a pessoa é atitude de caráter, fazendo as coisas ali sem falar com a boca. Eu só trocarei a palavra estilo para a realidade. É, realidade é estilo. Eu só tirarei a palavra estilo porque estilo toca muito o tocante de personalidade, sabe? De um boné, entendeu? De uma barba grande. Que nem o guri falou para o Luiz e Wagner. Tem um lugar que os caras frequentam aqui que eles vão lá e assim, eu estou me sentindo anormal, cara. Antes, se chegasse um cara barbudo, bem barbudo, tá? Se chegasse um cara bem barbudo, com cabelo degradê, numa reunião de uma igreja, você olha para ele e você se assusta. Porque ele é o diferente. Só que, mano, eu cheguei lá e eu agora sou o diferente porque eu não tenho barba grande, não tenho degradê e todo mundo lá é tatuado, camisa de... Como chama? De... Hã? Camisa de caveira, tatuado, umas paradas no braço, um barbão bem doidão, tênis da Nike e iPhone. Falei, mano, eu estou sem celular, meu tênis é sei lá, sabe-se Deus qual? Não tenho barba, não tenho degradê. Eu fiquei me sentindo o E.T. lá dentro, cara. Entendeu? Então eles tentaram que o lifestyle lá, o estilo de vida, sabe? Eles tentaram criar um estilo de adoração. Cara, não existe estilo de adoração, cara. Existe uma realidade e essa realidade se manifesta com qualquer roupa que você tiver, cara. Entendeu? Se manifesta lá fora, aqui dentro. Que é que nós estávamos conversando na reunião nossa, pessoal, dos professores. As pessoas precisam entender que, estando lá fora ou estando aqui dentro, se a realidade de Deus está dentro de você e há essa expressão de um relacionamento entre vocês dois, o incrível acontece lá, acontece aqui dentro, acontece em qualquer lugar. Eu não preciso que as paredes sejam pintadas de preta, tem alguns pontos aqui de luz aqui bem arrumadinhos, uma certa iluminação, é show, sabe? Alguns instrumentos, assim, dos mais tops do mundo e aquela fumaça tocando, um movie e tal, para que o poder de Deus... Entendeu? Eu fico imaginando Jesus chegando assim, Pedro, Pedro, filho do gogó aí, vai. Bora lá, todo mundo agora no contacto, vamos lá. Pedro, comigo aqui agora, vai lá. Aleluia! Tiago, 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 pessoal, 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 calma que a atmosfera está chegando, relaxa. Entendeu? Eu não consigo ver Jesus fazendo isso, por quê? Porque o que manifesta a atmosfera não é isso daí, cara. Benihim, agora não vou falar, tudo tem direito de falar, não vou segurar mais nada. Benihim disse que é como extrair azeite da rocha. É quando ele pega a worship e através do... da... da adoração, né? Ele vai até aos altos níveis, aos high place, sabe? Aos altos níveis e através desses altos níveis ali é liberado o oil, né? a anointing, né? A unção, como ele diz. Ou seja, ele descobriu na cabeça dele que conforme você começa a louvar, chega uma certa hora que você constrói uma atmosfera, essa atmosfera leva as pessoas para o alto lugar, né? Em português. E aquilo ali faz com que o óleo seja extraído de dentro da rocha. Eu estou contando o segredo que todos os ministros brasileiros se matam para descobrir e nunca entenderam ele falar isso aqui. Estou falando as claras. Wagner, funciona? Funciona, cara. Só que o Benihim tem um defeito que me dá um desespero, cara. Sabe qual é o defeito dele? Se não tiver música ele não funciona. Acabou a reunião pode estar um cara doente na frente dele que se ele colocar a mão a pessoa não é curada. Ele fala isso. Desculpa, Benihim, você não parece com o meu Jesus. Eu não quero viver o que você vive mais. Eu prefiro o meu Jesus. Sabe o que eu prefiro o meu Jesus? Que aonde ele está ele é high place. Ele é alto lugar. ele é o filho de Deus. Ele é a atmosfera ambulante. Eu lembro que eu falava antes, Paulo, que a expressão a expressão unção permanente unção parcial quem criou isso no Brasil fui eu. Entende? Essas frases são minhas. eu falava quem tem unção parcial não consegue gerar a atmosfera mas quem tem unção permanente esse gera a atmosfera onde está porque o ungido não precisa atrair a atmosfera ele gera a atmosfera. Mal sabia eu que eu não estava falando de ungido eu estava falando de filho. Entende? O filho gera a atmosfera então não tem necessidade dessa parafernada toda dessa negocera toda dessa infraestrutura não precisa, cara. Jesus é onde ele chegava gente, eu preciso eu ainda não tive essa oportunidade eu só vi ele no pescoço para baixo eu preciso entrar dentro do céu o mais rápido possível porque eu quero olhar para ele e aquele sensor bem filho mesmo que o filho aprendiz eu quero bater o olho nele e falar assim o que os discípulos sentiram que eu não senti o que essa baiana tem sabe? Porque gente imagina eu fiquei imaginando o Pedro olhando para Jesus assim desculpa agora já estragou o step mais step mesmo agora já era muitos são os planos do homem mas Deus dirige os passos eu fico imaginando assim Alex Jesus falando assim e vós o que dizeis de Cristo? mas eu acho que a hora que Jesus falou aquilo eu Wagner acho não tem revelação aqui é eu eu fico imaginando a hora que Jesus fala assim e vós o que achais do filho de Deus? o que dizeis vós? eu acho que aquela hora que ele disse eu acho que não deu para segurar muito não eu acho que saiu dentro dele ela te mostraram do reino do céu do pai agora se alastrou Pedro mais desviado da turma mais ansioso mais apreensivo mais rapidinho para assim pegou no tranco cara só tu tens essa lá de vida eterna tu és o Cristo o filho do Deus vivo Pedro não foi carne nem sangue que te revelou isso o pai te falou você tem noção você acabou de ter um momento de relacionamento com o inalcançável na terra acabaram de dizer para todo mundo que Deus não fala com o ser humano seja bem-vindo Pedro o pai acabou de falar com você numa época onde isso era impossível eles não tentaram matar Jesus porque Jesus quebrou um sábado eles tentaram matar Jesus porque Jesus se fez próximo de Deus dizendo que ele era filho brincadeira vocês entendem? então é aí que está jogada Paulo adoração eu sei que não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje mas adoração quando você vai ver o sentido do que Jesus põe na brincadeira adoração é relacionamento adoração está na profundidade de um relacionamento com Deus mas não no que você vive mas o que sai de você não é aquilo que você está vivendo ao longo do dia é aquilo que está saindo de dentro de você aquilo que está sendo expressado entende? hoje eu estava cortando o cabelo do Ada a gente brincou falou umas bobeiras se divertiu mas o que me deu prazer quando eu estava falando para minha esposa o seu amor a hora que eu percebi que o que estava saindo de mim estava entrando dentro dele mudando o interior dele eu falei peraí Rado que eu vou dar uma caprichada aqui eu estava tentando deixar ele de bem com a imagem dele de bem com ele mesmo e de bem com Deus rapaz a hora que ele levantou aquele armário de 4 metros de altura que o Ada grandão a hora que ele levantou da cadeira eu falei cara tu está um negócio de louco rapaz está lindo ele levantou assim sabe cara meio armou suas saras assim sabe tem o Arno Chosnega tem o Arno Chosnega tem o Arno Chosnega né o cara ficou assim levantou assim olhou assim deu aquela olhada assim né nossa sabe é isso que a gente precisa a gente precisa que aquilo que a gente vive com Deus invada as pessoas a gente precisa que aquilo que a gente fala chegou um guri aqui cara ela estava comigo um guri lá de fora do estado de São Paulo Natália foi tão engraçado eu cheguei e sou o irmão você está bonzinho povo precioso né as frases normal básicas ele lembra é normal se você está bonzinho para a gente assim a gente começar a chorar você lembra esse dado aqui o gurizinho lá que vem junto com a menininha lourinha esqueci o nome dele é normal se ele fala se a gente chora é é é normal as coisas acontecem assim pensa Wagner você estava sentindo alguma coisa? não você percebeu alguma coisa? não mas é aí que está a adoração sacou? adoração não é o que você faz isso é louvor isso é honra adoração é aquilo que sai de dentro de você que toca as pessoas aquilo que sai de dentro de você que toca a Deus mas adoração para ir um pouquinho mais longe adoração é comunicação com a linguagem suprimida sabe adoração é aquilo que conecta seu coração de Deus sem dialeto sem palavra vocês vão experimentar isso aqui gente vocês vão ver o momento que você não tem palavra para falar para Deus cara ou gente eu vou falar para você eu acho que eu sou um cara que sabe falar direitinho mas rapaz tem hora que não tem uma palavra na boca Alex você fica tentando dizer um negócio para ele não sai você tenta segurar acho que alguém está chegando aí você tenta segurar alguma coisa para falar você ri né macho você tenta dizer um negócio você fica lindo aí você olha para o lindo não dá não encaixa não vai gente se eu falar quer saber de uma coisa eu não vou falar é nada é só o que está aqui mesmo tenta entender aí Deus sabe aí você começa a chorar cara aí chega uma hora que até o choro parece que não está encaixando cara aí começa aquilo que Davi falou Paulo já estragou agora vai com gosto Davi falou assim chega uma certa hora ele é o único cara da Bíblia que fala isso por isso que eu piro dele ele falou assim chega uma certa hora Benihim monta muito em cima desse texto aqui mas Benihim nunca entendeu isso aqui ele falou chega uma hora que as torrentes de ar começam a entrar dentro de você e começa a transpassar dentro de você chega uma certa hora que a realidade quem ele é entra dentro de você e o que está dentro de você entra dentro dele e vira uma mistura aquele negócio que você sai da terra cara não tem mais fala não tem mais português não tem mais inglês não tem mais dialeto não tem nada está tudo suprimido e há uma conexão direta e há uma conexão direta entre seu coração e Deus agora acabou louvor acabou honra agora é adoração entende e isso se alasta de você para os outros de você para ele e isso se manifesta sozinho entende é um negócio muito retornado essa adoração constrói a atmosfera constrói o que está existindo por isso que existem pessoas hoje Paulo que elas chegam dentro do ambiente e elas não constroem nada por quê? porque elas não são adoradoras entende uma pessoa quando ela é adoradora de verdade que ela tem um espírito em adoração com Deus de verdade ela chega ela não precisa de muita ela começa a construir a atmosfera só dela chegar ali já repararam isso? já reparou que tem gente que por exemplo a pessoa começa a falar ela te encanta ela começa a cantar ela te encanta ela começa a te explicar algumas coisas assim parece que você é você é capturado cara aquele negócio te puxa assim você fala meu Deus do céu até dá vontade de não escutar e o pior a pessoa pode não gostar de você ela pode não ir com a sua cara mas a hora que você começa a falar o cara fica assim é é égua égua não fim de uma égua é verdade quem está falando passa uma duas semanas o cara te ama e a pessoa passa te amar aquilo é forte cara fala lindo meu coração vai lá ele está ali no céu ele está esquecendo o microfone é forte quando o chefe da sinagoga chegou a Jesus e adorou ele dizendo a minha filha faleceu ele estava tudo isso dentro dele todo o reconhecimento todo o fogo de saber que Jesus podia fazer algo como ele era ele reconheceu quem Jesus era num ambiente onde ninguém fazia isso porque ele adorou dizendo a minha filha faleceu você já acabou de aprender que a adoração existe uma declaração a adoração é aquilo que sai sacou? pegou? a adoração é aquilo que sai dentro de você ele o adorou dizendo o que? minha filha faleceu aí pensa então adorar a Deus é dizer Deus a minha filha faleceu não ele disse a minha filha faleceu mas o coração dele estava o que? lá dentro sacou? aqui você tem um cara dizendo tu és grande soberano mas o coração está longe sacou? ali não ali você tem um cara dizendo Jesus show de bola minha filha faleceu mas você está aqui eu reconheço quem você é eu sei que ainda que esteja morto se eu reconhecer quem você é ela diz dá para imaginar um cara cheio de verdade olhando para Jesus assim ó vocês conseguem entender? isso muda tudo Bruno isso muda tudo cara isso muda as contas Bruno isso paga a conta cara isso resolve o casamento isso faz as coisas andarem isso faz a gente se aproximar de Deus isso foi o que aconteceu com Abraão eu ainda vou ganhar um anel honorário ainda porque eu vou provar que Abraão não é o pai da fé e eu vou provar que o texto bonito está errado eu e meu pai celeste eu vou provar que ele não é o pai da fé que aquilo é um erro de tradução e nós vamos mudar aquela palavra da tradução brasileira escuta vou ganhar um anelzinho no horário para pôr aqui no dedo sabe só não vou fazer faculdade vou ganhar um anelzinho só por causa disso Abraão reconheceu quem Deus era sem ninguém falar para ele meu amigo ali tinha Jesus para ele ver ali não tinha Jesus para ele ver cadê o cordeiro Abraão? Deus proverá porque ele não se arrepende das boas dades que ele dá para a gente imagina gente você conseguir chamar uma característica do coração de Deus sem conhecer ele é brincadeira é brincadeira mas se ele puxou é porque ele reconhece Jesus disse que ninguém conhece a Deus a não ser o filho isso inclui Abraão sacou? e aquele é quem ele quiser revelar vamos lá que o negócio está ficando bom no final a gente sempre volta para o texto este povo honra-me com os lábios reconhecem o que eu faço dão mérito para as coisas que eu construí anunciam com os lábios as minhas grandezas atribuem elas a mim mas sem ir trocou de cenário lembra? sempre gosto de usar isso aqui para ajudar vocês no português o seu heart está longe de mim enquanto um fala minha filha morreu mas antes o senhor ninguém morre o outro fala tu és grande soberano mas lá dentro do coração não há verdade está vendo a condição de coração como é que vale? está vendo como é que Deus se preocupa com o que está dentro do seu coração não com aquilo que você está falando por isso que Deus não aguenta mais essas orações mortas gente essas orações ó peguei você rapaz Deus não aguenta mais essas orações mortas aí fica esse povo querendo falar para mim sabe Júlia que oração é aqueles monólogos querido Deus e amado Pai neguevasse nequelou na garavaçanda ego a minha voz a ti ó soberano Deus Deus de Israel entronizado entre os querubins cuja majestade estende sobre a terra porque a Bíblia diz que a terra inteira está cheia da tua glória olha que oração da hora bonita olha que chique você vai continuar que eu vá longe mandou dele e Deus está na onde nessas horas? com as minhas brincadeiras básicas ele está lá sentadinho tomando seu copo de fogo tranquilo ó Deus sabe que é brincadeira está lá assim tranquilinho e nem consegue ouvir isso aí ele escuta o publicano dizendo assim ó Deus eu sou pecador eu preciso do Senhor só que nessa hora dentro do coração dele há reconhecimento de alguém que ama há reconhecimento de alguém que cuida dele nessa hora quebra os copos de fogo tudo de Deus derruba tudo e para pra olhar isso chama atenção de Deus entendeu? entenderam ou não? existem duas formas ou você entra diante do trono dele ou você atrai Deus para diante de você um ou outro acontece como é que eu posso esquecer do dia que eu voltei a ter sentimento de novo vou repetir de novo essa história eu fui conversar com a minha esposa não lembro o que era eu perguntei para ela tipo amor a calça está boa ela não está feia eu me ofendi gente bobeira eu falei está vendo você falou para mim que eu podia ter esse sentimento de novo que nem ter esse sentimento desespero todo eu fiquei tão mal eu fiquei colapsado emocionalmente eu fiquei muito mal extremamente muito mal eu já tinha feito birrinha eu já tinha feito showzinho jogado no chão chorado o senhor nunca veio aqui me ver sabe que ninguém nunca fez isso e nesse dia eu percebi que tinha alguém em cima da casa me vendo e na hora eu fiquei tão mal emocionalmente Paulo que me deu a sensação que ia ter um ataque cardíaco olha onde eu fui parar ah então o segredo é ficar mal não 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 é isso eu fiquei mal 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 eu falei Deus olha eu preciso você vem aqui me ajudar eu não consigo voltar meu coração está mal eu estou mal eu fiquei mal o que ela fez comigo se eu não tivesse sentimento estaria tudo bem e comecei a ficar desesperado de repente aquele ser que estava lá em cima desceu ele desceu parou na minha frente colocou rosto com rosto com nariz com nariz eu só senti que ele flutuava na minha frente eu não sabia o que fazer eu não sabia o que falar eu não sabia o que eu pensava pai e ele enfiou a mão dentro do meu braço naquele dia eu percebi que eu sou um ser tricotônico porque ele enfiou a mão dentro da minha carne passou por dentro da minha alma e chegou no meu espírito e ficou assim no meu braço meu braço espiritual estou aqui meu Deus do céu já está vibrando tudo já segura Jesus você não pediu para estar aqui? gente, aquela hora o meu herói estava ali dentro vocês entendem? aquilo foi o momento mais importante da minha vida o meu herói estava diante de mim eu não sabia o que eu fazia o cara do céu tem gente que acha que vai parar diante de Deus e fala Deus, então seguimos sabe de nada inocente sabe de nada na visão você já não consegue mas diante dele e ele enfiou a mão eu falei meu Deus do céu o que está acontecendo cara gente, eu vi na hora uma bola preta aqui dentro do meu peito aqui é como se meu coração fosse aqui uma bola preta ela foi esmorecendo esmorecendo Alex, aquele trem foi saindo saindo, saindo saindo, saindo saindo gente, quando terminou aquela experiência que eu não sei quando começou e quando terminou eu falei agora como é que eu vou contar para os outros aqui, gente como é que eu vou sair daqui dentro faz a cabeça do cara o que eu vou fazer a hora que eu sair daqui cara e eu já saí sonhando para todo mundo estão olhando para mim eu falei tá vendo acho que eles viram o que aconteceu né eu estou apavorado cara, eu fiquei fora da casinha Antônio eu saí fora de mim cara ninguém nem sabia o que estava acontecendo ela parada eu fiquei assim uns 5 minutos eu olhei para a cara todo mundo saí, sentei lá assim quietinho meio apavorado sem saber o que estava acontecendo sem saber o que estava acontecendo chega uma certa hora que há uma conexão entre o seu coração e o coração de Deus não precisa de dialeto não precisa de fala não precisa de absolutamente nada absolutamente nada nada no texto Jesus fala este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim nosso passo a passo hoje gente está falando sobre condição de coração não nosso passo a passo hoje está falando sobre como ter oportunidade de ver Deus começar a revelar Ele se revelar para você como ficar no ambiente onde o próprio Pai vai começar a se revelar para você porque não adianta a gente tratar caráter não adianta você ficar focando no seu caráter o tempo todo e tirar o foco de Deus qual é a necessidade de você se preocupar com os seus defeitos qual é a necessidade de você se preocupar com as suas falhas qual é a necessidade que tem de você se preocupar com o seu interior para quê? qual é a necessidade? qual de verdade é a necessidade? eu lembro de eu parado na rua das camarinhas meus amores eu estava lá assim sentado naquela cama que não era cama que era um monte de espuma com pedaço de de você lembra amor? não lembra? umas espumas de isolamento acústico o Vinícius tentou fazer um colchão para mim lá e botou um trem assim para me deitar na madeira no estrado da madeira e eu estava ali eu com o pai com o pai e eu parado assim e Deus falou assim Wagner e eu parado assim eu falei Deus tá então nós vamos começar a orar de junta então beleza bravo parecendo um pitbull então já que é passeio é passeio do jeito certo se não for para ter um coração igual ao seu então nós para por aqui então conversa é metade esse jeito nós para por aqui porque eu não quero andar mais não quero mais nada quer ver uma coisa? aqui para o senhor ver eu vejo dentro de mim eu vejo interesse sexual por outra mulher eu vejo vontade de pornografia eu vejo raiva dentro de mim eu vejo isso aqui e comecei aquele dedo duro e comecei uma lá atrás da outra e vamos lá e foi gente a lista foi crescendo de repente os anjos já estavam segurando o rol de papel higiênico olha lá lascando o negócio nada disso aqui tem dentro do seu coração dicas de passagem mal sabia eu que com aquela atitude eu estava dizendo assim eu posso ser seu filho? tem como você ser meu pai? porque a partir do momento que você quer mudar seu coração e quer ter seu coração igual a dele você está dizendo em atitude que você quer ser filho de Deus e quer ter ele como seu pai mal sabia eu que eu estava dando o maior momento de alegria em vida para Deus naquele exato momento quem está comigo? está rolando uma lista do nosso meio não está? sobre os casais sobre as falhas e os erros pois hoje eu quero te convidar a fazer essa lista do jeito certo quero te convidar a fazer ela da forma certa mal sabendo ela o que um dia eu fiz Rafael e eu nem sabia o que eu estava fazendo eu tive que escutar Deus falar para mim depois o que eu estava fazendo porque eu estava sendo conduzido e eu não vi enquanto eu estava ali parecendo um passarinho brabo pitbullzinho misturado com pintinho eu estava fazendo o que era certo não sabia e naquela hora eu estava ali falando um monte de erro e falha mas era como se tivesse dois cantos assim povo lindo quem está comigo aqui? eu estou sentindo tanto Deus que eu tenho dificuldade de falar é como se tivesse dois canos um cano do lado direito assim e um cano do lado esquerdo e esse cano do lado direito estava tampado e esse cano do lado esse cano do lado direito estava tampado lá em cima e esse cano do lado esquerdo estava tampado para o lado de baixo e eu falei assim Deus se for para ser vai ter que ser do seu jeito eu quero ter um coração igual o seu saiu a tampa e ali eu comecei a enviar para ele a pureza do meu coração momentâneo e a pureza do meu coração momentâneo era um incenso podre sujo e eu comecei a dizer para ele que eu sentia atração para outra mulher eu comecei a dizer para ele que eu tinha raiva dentro do meu peito que eu tinha dificuldade de perdoar que eu tinha isso e comecei a falar e nisso ia subindo por aquele cano os problemas do meu coração e eu ia denunciando para Deus as minhas falhas ao invés de eu virar dedo duro dos outros eu comecei a virar dedo duro meu mesmo ao invés de eu ficar olhando para a vida das pessoas e ficar cuidando da vida das pessoas eu comecei a gastar tempo cuidando da minha ao invés de eu ficar tentando dizer as falhas e os pecados das pessoas eu comecei a olhar para as minhas falhas e para os meus pecados porque eu queria que Deus olhasse para o meu coração porque eu queria que ele vesse que o meu coração não se parecia com o dele a gente já sabia naquele exato momento aquilo começou a subir assim e o mais engraçado que virou um ciclo gente porque quanto mais eu ia confessando para ele as coisas mais ele ia se revelando do outro lado no meio inteirem disso eu comecei a ter experiência com Deus quando eu comecei a conversar com ele para cá eu comecei a escutar ele para o lado de cá aí eu já comecei a escutar frases estranhas como eu te amo eu falei peraí gente eu estou dizendo para o senhor que o meu coração está pronto o senhor está me dizendo que o senhor me ama como assim e ali começou gente um dia dois dias três dias quatro dias cinco dias seis dias sete dias dez dias quinze dias vinte dias trinta dias e aquilo começou um atrás do outro e eu de um lado ali falando meus defeitos e minhas falhas e Deus do outro me dando um monte de experiência mas um monte e eu comecei a ter experiência Alex uma atrás da outra enquanto minha esposa cuidava de mim amor eu estava ali tendo uma experiência atrás da outra uma atrás da outra gente e cada experiência que a gente tem é uma oportunidade que Deus tem para imprimir dentro de nós quem ele é e cada experiência que nós temos é uma parte da realidade de Deus que entra dentro de nós infelizmente as pessoas Paulo não sabe como se comportar diante das experiências não sabe nem para que que servem as experiências experiência é uma amostra grátis é um convite para um relacionamento experiência é um convite é uma amostra pequenininha daquilo que te espera é uma amostra grátis daquilo que te aguarda experiência é um convite para você viver aquilo que você nunca viveu para você ter aquilo que você nunca teve e para você ser aquilo que você nunca foi na sua vida tem gente que não sabe como se comportar diante das experiências Alex e essas pessoas Michele quando tem uma experiência sabe o que acontece elas banalizam ela elas tem um monte delas mas não sabem como se comportar e não sabem que a experiência tem o poder José de imprimir dentro de nós parte da realidade de Deus tem o poder de imprimir dentro da nossa alma as características de quem o pai é e a cada experiência que tem mais do que ele é é transferido para quem nós mais do que ele é é transferido em quem nós somos e mais o que ele é é impresso em característica para a nossa consciência de quem ele é característica por característica dele através das experiências são impressas dentro de nós é para isso que as experiências servem e quanto mais eu soltava do meu coração as minhas sujeiras mais ele imprimindo dentro do meu coração a limpeza dele as características dele então saia a sujeira para um lado de cá e as características dele entravam do outro lado saia a sujeira para o lado de cá as características dele entravam do outro lado saia a sujeira para o lado de cá as características dele entravam do lado de cá só que como aquilo ficou tão marcante dentro de mim parecia curso de memorização Paulo porque aquilo ficou tão impactante para mim aquilo acontecendo que eu não esquecia das coisas que eu falava eu não precisei de uma folha de papel Porque no outro dia estava eu lá Agora como um pitbull do reino Eu não vou gritar com ninguém Eu não vou fazer isso com ninguém E ficava aquilo dentro de mim Mas Wagner, você não saiu do quarto, você não conversou com ninguém Mas eu lembrava daquilo todos os dias Eu não tinha contato com outro ser humano Mas eu lembrava daquilo todos os dias E os primeiros meses Eu não fiquei trancado quatro meses Os primeiros meses eu descia pra comer E quando eu descia Aí eu tomava cuidado pra não gritar com meus filhos Eu descia pra ser paciente com eles Porque afinal de contas eles não estavam vendo o pai deles Eu descia pra tentar ser amigo da minha esposa Eu descia pra tentar conversar com o Vinícius Sem dar uma lapada como era hábito Meu, normal Porque vocês conheceram o Wagner Ele conheceu outro Wagner, completamente diferente Ele conheceu o Wagner que machucava E fazia bem ao mesmo tempo Vocês conheceram o que mais faz bem do que faz mal Quem me entende? Se eu perguntar quem é que você é filho de Deus É só uma pergunta que a gente já não faz mais o nosso bem Mas quem quer viver de verdade como filho de Deus? Pra viver como filho de Deus Você precisa querer ter o coração igual a dele E pra você querer ter o coração igual a dele Você precisa estar você e ele assim E falar Deus Vamos ficar nós dois aqui? Deixa eu contar pro senhor como é que eu sou O senhor já sabe Mas o Wagner me ensinou Que quando eu começar a tentar contar pro senhor Quem eu sou E o senhor já sabe quem eu sou Eu vou descobrir quem eu sou E nesse momento que eu tentar contar pro senhor Quem eu sou O senhor vai me ajudar Eu não vou nem perceber Porque o senhor vai colocar um sentimento perceptivo Dentro de mim E de repente eu vou começar a me enxergar Como eu nunca tinha me enxergado antes E nessa hora é como se o senhor colocasse o espelho Sem eu perceber muito E eu vou começar a falar coisas de mim mesmo Que eu não sabia E eu vou começar a me denunciar pro senhor Como um dedo duro do bem Não mais do mal Porque agora eu tô Ofertando pro senhor O lixo que eu sou E dando espaço no meu coração Pra que o senhor Dê quem o senhor é Pra que seja substituído Enquanto eu tiro uma parte do que é sujo pra mim E eu declaro isso pro senhor O senhor coloca dentro de mim Através das experiências Quem o senhor é Quem tá me entendendo? Wagner Lindo o que você tá dizendo, cara Supernatural Mas Tem isso na Bíblia, Wagner? Tem ou não tem? O que vocês acham? Capítulo 7, versículo 18 Tá escrito assim Então lhes disse Assim vós Também não entendeis? Não compreendeis que tudo O que de fora Entra no homem Não o pode contaminar? Era 5h45 da manhã Teresina, Piauí Deus me acorda Deus me acorda A vaso de Deus Filho Não era filho ainda Mas ele me reconhecia Filho Foi o Espírito Santo Sabe nem o que Que eu tava falando Filho Foi Você quer aprender isso aqui? Eu falei o quê? Um versículo Entrou dentro de mim O que contamina o homem Não é o que entra É o que sai Tinha acabado de dormir, gente Tinha dormido uns 40 minutos Eu lembro Eu lembro do meu corpo Fazendo aquela força Pra apagar Sabe quando você tá assim Naquela briga assim Entre o seu, o seu meme A sua alma O seu corpo O seu cabelo E eu assim Fazendo aquela força Pra levantar assim E eu falei Quero Eu lembro que eu vi É como se eu sentisse Meu espírito segurando a carcaça Sabe quando você tá Debaixo de um pano assim Pensa que eu sou O que tá segurando o pano Aí o pai falou assim Wagner O que contamina o homem Não é o que entra É o que sai Na hora me deu uma decepção Falei Isso é o que tá escrito Isso eu já sabia Aí o pai falou assim Wagner O que entra Não contamina É só o que sai Eu falei Não entendi Pode entrar Mas só contamina Quando você deixa sair Uau Aí a hora que ele falou Quando deixa sair Aí vem aquela vozinha Em realidade Que na época Eu nem sabia o que era Antônio Aí entrou As informações tudo Dentro da minha cacholinha Sabe o Rafa Aí eu entendi Pode passar um pensamento Maligno na minha cabeça Que o dele É arrogante Isso não me contamina Só vai contaminar Se eu deixar Pode passar na minha cabeça Que a vizinha É mais interessante Que a minha esposa Sabe quanto que eu vou contaminar Quando eu der vazão Pra isso acontecer E caminhar Em prol de Aí eu contaminei Isso quer dizer Não é quando eu falar Dentro Isso é arrogante Ou quando Eu pratico Com a vizinha Mas é quando Eu ponho no meu coração Parece que Quando eu deixo sair Por exemplo Existe Existe a alma Quando a gente fala De alma e coração E mente Nós estamos falando Do mesmo lugar Algo pode entrar Dentro de mim Eu só não posso Concordar com aquilo E colocar pra fora Se eu concordar com aquilo E colocar pra fora Eu sujo Instantaneamente Pode vir um pensamento Na minha cabeça Externo ou interno Se eu como espírito Concordar com aquilo E colocar pra fora Eu sujo Entendeu? Por exemplo Eu coloco pra fora Que o Dene é arrogante Sem falar Simples Presta atenção Passa um pensamento Dentro de você Que o Dene é arrogante Sujou Não Isso é sua alma Você é espírito Você não é uma alma Então você tem que aprender Entender que essa parte maligna Tá dentro de você É sua alma Você pode dizer Ah, mano Pensa o que você quiser Eu não enxergo isso dele Até que Deus me mostre o contrário Ele não é assim Entrou Mas não saiu Aí que tá jogado Você não deixou sair Agora entra É É olhando aquele óculos lindo dele lá Aquele jeitinho dele Meio quietinho Tô deixando entrar, ó Tô deixando sair, ó Tá vendo Que é o que a gente chama De deixar entrar Isso aqui é deixar sair Pegou? Essa que tá jogada Passou no pensamento Essa que tá jogada Você aceitou O que as pessoas Entendeu? Aqui, ó Vai, vai É É A questão de sair Provérbios fábricos De todas as coisas Que você deve guardar Guarda o seu coração Porque dele Procede as saídas da vida É Mais ou menos o que a Ana Tá falando Quando eu coloco Dentro do meu coração Automaticamente Eu deixo sair Exteriorizar É por isso que eu tenho que Se preocupar E limpar o meu coração Pra que aquilo não saia Pensem 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 Ah, porque já entrou Já tá ali dentro Agora, quando que se torna O que a gente chama Essa expressão Mas vai com uma ideia diferente Parece que entra na gente Assim, né Essa sensação de entrar De vocês É quando já tá saindo Você entende? É quando você concorda Com aquilo É quando aquilo Se torna o seu conceito É quando você aceita Quando a gente aceita A gente acredita Que a gente tá deixando Entrar Não, já tá saindo Porque já entrou Porque se não entrar Você nem pensava É o horrified aí, né É Tanto tá saindo Que a pessoa tá Quer ver uma coisa? Quando você Isso Isso Quando você Que a gente chama de Deixa entrar Mas não é deixa entrar É deixa sair Quando a gente aceita A gente concorda Com aquilo A gente emite sinais Entende? Quando é só um pensamento Ninguém sabe E ninguém nunca vai perceber Oi Sim, fechou? Eu achei que a importância Também da gente tratar a alma Porque a alma É o que o Alex tá falando Que eu tava lá no ouvir Que a alma Ela faz o filtro Daquilo Exatamente Então se a minha alma Tá tratada Ela não vai Externar Uma alma Que a Keule tá falando É extremamente importante Aí Alex, pega aqui Que a Keule tá dizendo É extremamente importante Porque quando eu começo A tratar a minha alma Eu começo a cuidar do meu coração Eu começo a remover Essas sujeiras Que eu já vou ler pra você Daqui a alguns minutinhos Quando eu começo a tratar A minha alma de verdade Ela já começa a ficar pronta E Esperta Pra que quando começar A entrar coisas sujas Você já bloqueia na hora Você não deixa aquilo acontecer Que é o pensar mal das pessoas Sabe? É o que você começar A imaginar o mal das pessoas Sabe? Ter uma mente Uma mente que só imagina mal das pessoas Só espera mal das pessoas Só maquina mal das pessoas Como dizem provérbios O texto de provérbios Tem dois sentidos ali Saídas de vida E fontes de vida Guardar o vosso coração Quando fala É saída Gente Guarda o coração Por quê? Porque é o que sai Dali de dentro Que resolve o seu problema É o que mora aqui dentro Mas é o que sai Que resolve o seu problema É uma declaração em honra É uma declaração em louvor É a expressão De um relacionamento Que é a adoração É o não deixar Sair o ruim Pra sair o bom É tudo isso aí Que produz dentro de você O que você precisa Pra você viver uma vida liberta Viver uma vida em Deus Viver uma vida em realidade Entende? Então é justamente Aqui que está o lugar Essa sensação Que vocês têm Que no português Vocês deram o nome Pra ela de Entrou no coração Na realidade não É sair É o contrário Foi isso que ele foi me dizer Às 14h e 15h da manhã É sair, gente Porque se você deixar Se você deixar Presta atenção Se você deixar Virar uma verdade Dentro de você Você já vai começar A emitir sinais A boca não saiu Mas você já começou A emitir sinais Aí chega a hora Que você tem coragem De chegar pra pessoa E falar assim Ah, tô arrogante Não gosto de você Você já tá contaminado Quem me entendeu? Você já tá literalmente Contaminado E aí o pai não consegue Gerar a estrutura dele Dentro da gente Porque já tem Uma estrutura interna Eu lembro Um dia falando com o pai E eu dizendo Que eu queria ter O coração dele Pai, eu quero que O seu coração Seja estampado dentro de mim E aí a Vick saiu No quintal Ele falou Presta atenção nela E tinha um balde assim Num lado do balde Tinha água E do outro tava seco E a Vick falava Papai, por aqui ou por aqui? Aí eu mostrava O lado seco pra ela Por aqui, filha Ela pulou por cima da água Obrigada, irmão Ele veio perto de mim Falou um negócio no meu ouvido Quando ela foi voltar Ela falou Papai, por aqui ou por aqui? Eu falei Por aqui É onde tava seco Ela pulou por cima da água Ela fez acho que Umas cinco vezes isso Toda vez que ela entrava E saia de casa Ela perguntava Pra que lado que era E eu comecei a inventar Falei Não, filha Vem por aqui Que é o caminho da felicidade Vem por aqui Que é o melhor caminho Porque eu tava olhando O lado molhado Eu falei Ela vai escorregar E vai cair E ela Ida e volta Cinco vezes Vezes dois Ida e volta Deu dez vezes Das dez vezes Acho que ela passou Umas três vezes Pelo lado seco Na quinta vez Que ela saiu e voltou Já tava querendo grudar Ela pra orelha Falei Por aqui E aí o pai falou Você prestou atenção No que tá acontecendo? Ela já gerou Uma estrutura interna Dentro dela Dentro do coração dela Que por onde ela tá pulando a água É o melhor caminho pra ela Então por mais que você fale Que o lugar que tá seca É o melhor caminho Que ali é o caminho da felicidade Que ali é o lugar correto Que ela deve andar Ela já gerou uma estrutura Que por onde ela tá pulando a água É o melhor caminho E aí ele falou exatamente isso pra mim Ele falou Olha Você pede pra mim Estampar o meu coração Dentro de você Colocar o meu coração Dentro de você Mas tem estruturas Dentro de você Que já estão preenchidas E enquanto você não começar A reconhecer Essas estruturas E aí eu vejo Que honra É rendimento também Eu me rendo A pessoa Enquanto você não começar A reconhecer Essas estruturas Dentro de você Eu não consigo Inserir as minhas Porque quando você Começa a reconhecer Você começa A abrir o seu coração Pra que elas sejam removidas E as minhas possam Entrar pelo outro campo É exatamente isso aí É justamente isso aí Que o Alex tá dizendo E sabe o que eu acho engraçado As pessoas acreditarem Que um casamento é em vão Gente Uma das formas De extrair a realidade De Jesus É dentro de um casamento E tendo filhos Quantas milhões de vezes Deus me ensinou Desse jeitinho Que o Alex tá dizendo Ali é o próprio pai Pegando e falando assim Alex Tá vendo sua filha É você, cara O que você tá vendo Com seus olhos É você Você faz isso E o próprio Deus Tá fazendo a menina Fazer aquilo ali Na frente dele Pra ele se ver E o que ele tá dizendo É tudo, cara É exatamente isso aqui Se eu não remover um lado Não entra outro Por que as pessoas não mudam? Porque elas são lotadas De conceitos o tempo todo Elas não conseguem se reconhecer Não Não tem capacidade De olhar pra dentro de si Ela fica olhando O resultado Esqueci do microfone Não tem capacidade De reconhecer O que tá dentro Do interior Ela fica olhando o resultado Tentando tratar Só o que Entre as suas Tá saindo Só a minha atitude Mas aí não tem Capacidade de sentar Com o pai E começar A olhar pra dentro de si E falar Puxa vida Isso aqui não tem nada Isso aqui não tem nada A ver com o seu coração Porque pensa Pensa pra você ver Nós pedimos pra galera Fazer uma lista aqui Só pra você ver a brincadeira O que eles fizeram? Eles pararam Pegaram uma lista Do que eles lembram Com a cabeça E começaram a anotar Não é assim que faz Ou então olhar O que o cônjuge diz Não é assim que faz É você e ele Ele vai colocar Dentro de você Um sentimento Perceptivo Aí você vai começar Você e ele Enfiar o dedo Da ferida E começar a olhar Lá pra dentro Aí você vai começar A reconhecer coisas Que você nunca teve coragem De reconhecer Diante de ninguém Você vai descobrir Que você é arrogante Prepotente Mentiroso Medroso Você vai começar A descobrir tantas coisas E o primeiro passo Pra libertação É conhecer a verdade Esse é o primeiro passo Pra você ser liberto Você precisa conhecer a verdade E essa verdade É o próprio pai Colocando dentro de você Pra você poder enxergar Diante dos seus olhos Vocês entendem? É assim, cara É justamente Desse jeito que acontece Entenderam? Então, tipo Quando você acredita Que tá Entrando algo Dentro de você Desculpa Quando você acredita Que você tá Deixando entrar Dentro do seu coração É justamente Quando você já tá saindo Quando você já tá contaminado Quando você já aceitou O conceito Aí agora é a hora De você ter coragem De falar A pessoa tá A pessoa tá olhando pra você E parece que você sabe O que ela pensa De você, cara Porque já tá saindo De dentro dela Você entende? Ela não colocou pra fora Com a boca Ela não verbalizou Mas já tá saindo De dentro dela É isso Começa aí a brincadeira Quem entende? Deixa eu pegar mais um pedacinho Aqui Porque a vontade De dar ir longe Mas eu não tenho Esse tempo todo Oi, linda Do meu coração Se não coubesse Você fala Que eu nunca tinha pegado O versículo Guardar o seu coração Porque dele procede A saída de vida Nas tradições que eu li Era sempre fonte de vida Sim, é saída e fonte É E daí eu peguei Então É realmente Nossa Fonte A fonte Ela não é produtora de água Ela não é nada Ela só faz A saída da água E daí eu tentei Aquilo Quando ele falou Que ficou me incomodando Eu tentei lembrar Não sei se eu consegui Chegar tudo Aí lembrei da musiquinha Fonte de água Viva É o Senhor Eu sempre fiquei pensando Ah, bom É porque ele é a água Nem entendendo O porquê da água E a água Eu vou mergulhar na água Mas é agora Eu também Mais uma vez Mostrando que ele é o modelo Ele é a saída Ele é tudo que a gente precisa Para que saia Do nosso coração Para ele Você tem uma noção Só para ficar mais claro Para você ficar mais fácil Por que as traduções Ficam intercalando Entre saída e fonte Saída e fonte Saída e fonte É porque na realidade Tem os dois sentidos no texto O texto está dizendo Que ele é fonte Porque ele está ali dentro E está dizendo Que ele é saída Porque é como Sai de dentro Do seu coração Para fora Entendeu? O texto traz esses dois sentidos Saída e fonte Só que a gente pensa em saída Naquela ideia de sair do problema É do coração Está pedindo para guardar o coração Porque é a saída Entendeu? Não é como eu Me deparo diante de uma circunstância E consigo uma saída Eu passei anos Lendo desse jeito Não É a saída do coração Entende? É o que sai dali de dentro Por quê? Porque o ser humano Ele está inteiramente Englobado no coração Pensa Cuida do coração E o resto Tudo se acerta Cuida do coração E todas as coisas Ao seu redor Se acerta Tudo Entende? Então o que sai dali de dentro É o que determina O que vai acontecer É uma palavra com consciência É uma palavra com reconhecimento É o louvor É a adoração É o amor É o que você pensa De bem ou mal da pessoa Por isso que ele fala Que de uma boca Não pode fluir dois rios Só que a boca só fala Aquilo que o coração está cheio Entendeu? É aí que vem a jogada do negócio É aí que vem de verdade A colocação Ó Depois Jesus fala assim Não compreendeis que tudo Que de fora entra no homem Não pode contaminar Por quê? Não lhe entra no coração Mas no ventre Mas peraí Você já me falou que entra Calma Entrar no coração Entrar no coração É quando você De verdade Aceita Mas vai que você não acabou de falar Que é sair Não parece contraditório Presta atenção Porque não lhe entra no coração Mas no ventre E sai para outro Para um lugar Escuso O contexto Está dizendo Comida Comida Não entra no coração E Jesus está pegando O contexto de comida Para expressar para as pessoas O que suja de verdade Entendeu? O que suja Não é o que entra no ventre O que suja É o que entra No coração do ser humano É isso que suja São os conceitos Aí ele expressa Aqui no próximo versículo E dizia O que sai do homem Isso é o que o contamina Olha lá Você vê como é O que ele falou para mim No dia é fato E para vocês verem Que o que nós estamos fazendo De denunciar Os nossos defeitos Do diante de Deus Ter aquilo lá Eu peço para você Fazer uma lista Porque nem sempre Você tem a mesma determinação Que algumas pessoas aqui dentro Ou talvez que eu tive Entende? De ficar fixado Naquele negócio ali Às vezes você está parado assim Você quer resolver seu problema Você pensa nele Quatro, cinco vezes no dia Minha esposa falou assim Olha Quando você faz o negócio Você esquece de tudo Eu falei Você está certo Você não está errado Isso para mim é determinação Eu só preciso continuar fazendo isso Junto das demais coisas Porque o procedimento é esse Você quer mudar? É assim Você quer resolver um problema? É assim Você quer de verdade Romper alguma coisa? É assim É acordar Viver Dormir E acordar Com a mesma ótica Mesma ideia O mesmo foco Naquilo que você está fazendo Até resolver Imagina que tem uma madeira Você vai bater nela Até ela quebrar Vai que essa mão doer Paciência Você não quer quebrar? Vai até quebrar Não para Você tem que ser constante Naquilo que você está fazendo Um ânimo só Aí Jesus disse E dizia O que sai do homem Isso é o que o contamina Porque de dentro Do coração dos homens É que procedem Os maus designos Só estou continuando o texto Tá? 19 20 Agora 21 Porque de dentro Do coração do homem Capítulo 7 É o que procedem Os maus designos A prostituição Os furtos Os homicídios Os adultérios A avareza As malícias O dolo A lascivia A inveja A blasfêmia A soberba A loucura Ora Todos esses males Vêm de dentro E contaminam O homem Vêm de dentro E contamina Vêm de dentro E contamina Vêm Tem que sair primeiro Para sujar Entendeu? Está dentro de você Não é sujeira Desde que aquilo Não seja O seu conceito Entendeu Como é que é? Se você está deixando Sair É porque agora Entrou Entendeu? Na expressão Suas Entenderam gente? Na expressão Que eles usaram Aqui Agora entrou Dentro de mim Não Já entrou antes Porque Jesus Começou com vocês O que surge Não é o que entra É o que sai Então pode vir Um pensamento Na sua cabeça E querer sair Com a vizinha Esse pensamento Pode ser um espírito Maligno Ou pode ser Uma distorção Da sua alma Por um trauma Por qualquer coisa Está dentro de você Cabe a você Olhar para isso E cuidar do seu coração E não fazer isso Na verdade Eu não posso deixar Ele pode Entrar E eu não posso Deixar ele ali Porque assim Aqui vem o detalhe Mano Quando eu digo Não para aquilo Aquilo não se aloja E automaticamente Não permanece Agora Se eu sou afligido Todos os dias Pelos mesmos desejos Que nem o pai Falou para mim Uma coisa interessantíssima Mano Eu estava dentro Do ônibus Vindo para cá Para Florianópolis Eu sentei Do lado do almoço A moça ficou Com um wi-fi terrível De qualquer tipo De sexualidade Que você pode imaginar Eu falei Deus eu estou achando Estranha essa sensação Dentro do meu peito Ela está muito ruim Extremamente muito ruim Me lembra Alguém aqui Que eu preciso contar Para vocês O testemunho A experiência que eu tive No banheiro Que Eu vou lembrar Daqui a pouco Deixa eu continuar E eu falei Deus está ficando ruim Porque eu estou sentindo Uma sensação estranha No meu corpo Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Dormir Por ficar sentindo Essa sensação Do meu lado O tempo todo Está me incomodando demais Só que O que está me deixando Estranho É que isso está começando A ganhar espaço Dentro de mim O pai falou Wagner Você precisa enxergar Aquilo que está dentro Do seu peito De uma forma diferente Você educou A sua mente A enxergar As sensações Dentro do seu peito Do jeito errado O fato de você sentir Desejo O fato de você sentir Vontades Isso não significa O que você quer fazer Isso é um alerta E o problema É que na sua cabeça O desejo É uma ação É uma atitude É a iniciativa É o início De uma atitude Entenderam ou não? Quem entendeu? Será que eu consegui Consegui aqui ou não? É como se você Sentiu o desejo E isso já fosse O início de uma atitude Isso é o sinal De que algo está errado Rapaz Para mim Foi tão top Vocês estão entendendo Isso aqui gente? Rapaz Do céu Foi Deus Até o cara Gente Você é forte demais Deixa eu ajudar você Na área jurídica Na área jurídica É o seguinte Direito criminal Penal Os preparativos Para assaltar o banco Não diz que você Vai assaltar Ou vai roubar Vai furtar Ou vai roubar É isso aí Preparativos iniciais Não podem ser Considerados como atitude Como crime O fato do cara Está pensando Significa que ele já é condenado E é exatamente isso aqui O amor Você não acredita Você não acredita Por causa dessa Dessa ótica Na lei Uma mulher disse Que um cara Com um fuzil Na mão Não é um causador De De Como é que chama? De probabilidade De perigo Ainda falou Não Talvez O sniper Pode estar enxergando O cara Às vezes está com um guarda-chuva Você vai lá e abate o cara Quem lembra dessa história? Aí bateram milhões de fotos No Facebook e Instagram Olha o guarda-chuva Desse bandido O cara com um fuzilzão Bem grande assim De longe Mas ele não cumpriu Ele não deixou ir pra fora Veio o desejo da alma Fazendo ele ficar Almático De automático Ele disse Não seja como Eu quero Seja como o desejo Do meu coração Como a minha alma quer Porque o meu pai É Deus E Deus é meu pai E corrigindo uma frase O senhor é meu Deus O senhor é meu pai Ele falou Não, não Eu sou seu pai E seu Deus Ele falou Deixa ele pra mim Corrigindo as ordens Aí ele falou assim Ele tem esse impulso Esse impulso Entra dentro dele Mas não contamina Porque ele não deixa Dar vazão pra quem Mas ele fala Afasta de mim esse cálice Exatamente É aí que está o detalhe O fato dele expressar Não significa que essa guerra Foi vencida dentro do coração dele Porque no grego Não tem vírgula Ele fala assim Eu sei que pra ti São possíveis todas as coisas Afasta de mim esse cálice Mas todavia Não seja feita a minha vontade Seja feita a sua Entendeu? Não tem vírgula Não deu tempo Ali só falou de lábios pra fora Não deu tempo É, não deu tempo Não deu tempo Ele só botou a frase pra fora Não deu tempo Ele só Mano Escuta o que eu falei pra você Eu vou dar um beijo No pé de Jesus O resto da eternidade Falar graças a Deus Que o senhor só colocou No alto falante da sua boca Aquilo que está acontecendo dentro do senhor Ele só externou O que estava acontecendo dentro Porque se ele não fala aquilo lá Nós nunca descobrimos isso Mano, esse é o único registro De como lidar com a alma na Bíblia Esse é o único registro As claras de Jesus Dizendo como você trata a sua alma Todos os princípios Que eu expliquei pra vocês Reconhecer Identificar E desobedecer Tá ali Tá nesse texto Engraçado que Colocando a situação Que você comentou O que o Michel falou aqui Realmente Se fosse isso Se tudo que a gente já falou De boca Com Deus Em alguma situação Com alguém A gente estava furida Há muito tempo A gente sabe Quando a pessoa está falando Com verdade de coração E quando ela não está A gente sabe Quando a pessoa está falando Com firmeza Repara pra você Que tem gente que fala Você não acredita na pessoa Não acredita Porque você sabe Que não está saindo lá de dentro Mas tem gente que fala Eu vou Isso vai Você sente Sair dentro da pessoa Que a pessoa realmente vai Eu quero morrer Eu quero morrer Tá bom A gente vai patar Eu vou morrer Vai para a faca Vai lá Passar no pescoço Quero ver se vai morrer Mas nada Agora tem gente Que realmente você vê Que está saindo lá de dentro O negócio vai rolar de verdade Aí o pai falou Wagner Então você tem que aprender Que isso aí é um sinal De que algo está errado E quando você perceber Que esse sinal está acontecendo Você já percebeu Que é uma atitude de protesto E essa atitude de protesto sua Significa que alguma coisa Não aconteceu Como você gostaria que acontecesse Ela estava passando o carro Já para trás Passou a loira do 71 do lado Nem sei como é Nem era loira Você entendeu a jogada Você entendeu a jogada Não, não era loira Não, não era loira Acabei o chocolate Minha esposa está assim Gente Aí eu passei assim Me passou um impulso Dentro do peito Falei O que aconteceu? Na hora Ao invés de eu ficar pensando Que eu sou um depravado Ao invés de eu ficar pensando Que eu sou um tarado Ao invés de eu ficar pensando Que eu tenho problemas sexuais Eu falei Pera aí Isso aqui é só uma atitude de protesto Quem lembra dos ensinos de protesto Que eu já expliquei para vocês É só uma atitude de protesto Deixa eu ver o que aconteceu No meu dia Que não me foi bom Porque eu não estava Prestando atenção e monitorando Foi de jeitinho assim Com aquele novo ensino Parei Impulso Ou seja A minha alma está me convidando A fazer algo que eu sei Que desagrada o coração de Deus Aí me veio a sensação Passou alguns pensamentos Pera, pera, pera Calma, calma O que me desagradou? Aí eu fui ver Que eu não tinha conseguido Resolver a questão das câmeras Porque eu queria comprar as câmeras E não tinha conseguido comprar Fiquei chateado Por eu ter ficado chateado Eu atribuí rapidamente Tudo em fração de segundo Eu atribuí aquilo a Deus Automaticamente minha alma Já produziu para mim Uma atitude de protesto A hora que eu passei A moça passou Soltou o wi-fi A alma Opa Din, 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 din Eu já peguei na hora Que é fazer eu acreditar Que eu sou um tarado Eu lembro de um dia Eu estava dentro do banheiro Eu falei Deus, eu preciso Libertação No dia Eu devo sentir vontade De fazer sexo Umas dez vezes no dia Eu estou com problema Deus, pelo amor de Deus Que quem eu sou Eu sou anormal, cara Eu sou Eu sou um manico Do parque Da manterna vermelha Gente, eu comecei A entrar numa vibe Deus falou Wagner Você quer dizer para mim Que isso é ser depravado? Você não sabe o que você fala Wagner E quando isso acontece Tipo assim Entrou A loira passou Você olhou e passou Todo aquele Movimento de você No caso comigo A minha reação foi Poxa, eu sou muito sujo Mas é isso Calma Quer que você acredite Porque se ela acreditar Que você é assim Dia mais dia Ela vai conseguir convencer você A ser quem você está escondendo Que você é, entendeu? Eu não falo Eu sou muito sujo Eu não me conto Não Com certeza Muito bom Puxando para o contexto Do texto Você está se contaminando Porque você não é Se você aceitar essa verdade Você acaba de acreditar Que você é isso, cara Você não é, meu Isso é sua alma Entende? O que o pai me deu? Estava faltando a pecinha Do quebra-cabeça Isso é um sinal Passou a loira Chamou a atenção A sua loira aí Está aí Entende? A mulher passou do lado Ela despertou alguma coisa Dentro de você Isso é só um sinal Que alguma coisa está errada Dentro de você É só um sinal Que você está chateado com Deus É só um sinal Que você gostaria Que acontecesse algo E não aconteceu Isso é só uma atitude de protesto Ninguém precisa fazer força Para saber o quanto Você ama essa mulher Do seu lado, cara Ninguém precisa fazer força Aqui dentro Entende? Então está aí A ideia do negócio Quando você percebe Que isso não é O início De uma atitude Como até ele disse Na lei aqui Não é o início De uma atitude É só um sinal Que é algo que está de errado O pai falou Wagner, isso é só uma bandeira É só uma luz de aviso Olha para isso Como um sinal Como uma sinaleira de aviso Como uma alerta Não olha para isso Como o que você é Olha para isso Como um sinaleiro de alerta Isso está fazendo Isso aconteceu Isso é um sinal Que alguma coisa não aconteceu Como você gostaria que acontecesse Passou a minha estrutura de novo Me deu um impulso sexual Pela moça O impulso está aqui O impulso não é o início De uma atitude Então significa que é um sinal Ou seja Quando eu estou entristecido Porque algo não aconteceu Do jeito que eu gostaria Que acontecesse Automaticamente minha alma Convida eu a ter uma atitude De protesto O que é atitude de protesto? Convida eu a fazer Alguma coisa que Deus Não gostaria que eu fizesse Aquela ideia assim Ô amor Você pode Limpar e ir para o meu chão? Não É? Você não gosta Que eu faça comida queimada, né? Deixa comigo Atitude de protesto Por quê? Porque eu não limpei o chão para ela Criança é mestre em fazer isso aqui, cara Mestre Aí eu já consigo andar nessa estruturinha aqui Descobri onde eu estou Aí eu já fui lá Achei Aí o que eu fiz? Gostaria de Tchau, expectativa Fiquei bem de novo Passou até a Cameron Dias lá na rua Eu nem olhei para ela Você não sabe quem que é, né? Aramaçamba Entendeu como é que funciona? Então é só um sinal Vamos voltar aqui Isso Lindo É isso aí, cara Você é igual a sua mãe Você entra no assunto já Você é o cara Aquele dia eu tirou o chapéu, cara A bicha babou Linha com a boca aberta Assim, ó E ela acordou no assunto, cara Foi ele A minha esposa Comanda os planetas O coração dela é de alumínio Não tem ver A fibra ótica Gente, aquele dia eu falei É a semismo, né? Eu não tenho esse dó, não O corpo dela descansou Ela estava em espírito Assim, só assistindo a gente Show de bola Estava em espírito de oração É, espírito de oração Eu passei dez anos Escutando isso aí, Alex Meu Deus do céu Você escutava um ronco de oração Junto com o espírito dele Ah, meu Jesus Me ajuda Ai, que show, cara Que show E eu falei assim no banheiro Deus, eu Eu estava muito chateado Eu tinha discutido com a minha esposa, né? Falei um monte de coisa pra ela ali Falei, ninguém pensa em mim Estou cansado dessa vida Que ninguém pensa em mim Estou falando em fazer coisas Pra mim fazer Mas ninguém pensa em mim Ninguém quer saber se eu estou bem Se eu não estou bem Ninguém quer saber Se eu estou legal Se eu não estou Ninguém escolhe palavras Pra falar comigo Ninguém se preocupa Se eu estou bem Se eu não estou E aquele negócio era tudo Aí eu fui pra dentro do banheiro Eu falei assim Deus Falta Aí eu queirando Eu falei Deus Eu Estava tristão Estava mal Estava vegetando Eu falei Deus Você não pode me matar, não? E comecei a negociar com ele A minha morte Eu não vou suicidar, né, gente? Isso aí não é de Deus Mas se ele me matar É de Deus, né? Brincadeira Eu falei assim Deus Me leva Por favor, me leva Por favor, me leva Olha, gente Faz Eu tenho 33 anos Vou fazer 34 anos Eu nunca tinha pedido pra morrer De verdade mesmo assim Essa eu pedi de verdade Isso faz o quê? Uns duas semanas Uma semana Nem isso Dias atrás Uns três, quatro dias atrás Aí pra você ver Como é que eu viagem Eu piro Tem que ter alguém pra me ajudar Vocês sempre me ajudam Se eu falar bobeiro Vocês me corrigem Eu sempre viajo nessas horas É, eu comecei a negociar A minha morte com Deus Três dias atrás Três dias atrás É, acho Foi o dia do Isso, é isso aí, ó É isso aí Eu tava negociando a minha morte Aí eu falei Deus, então Aí eu comecei a falar Gente, eu peguei Sério, meu Eu quero morrer Me leva Porque eu quero te Não, calma, cara Não foi nesse contexto Eu falando pra ele Eu queria ver ele Eu não conseguia E tal Que negócio todo Eu preciso do Senhor Aí eu falei Pra Ana que o meu problema É FDD Eu falei O que que é isso? Falta de Deus Me dá distorção Nada a ver, né? Isso que eu inventei na minha cabeça Aí eu fiquei ali Eu falei Pedindo pra Deus pra morrer Que negócio todo Eu falei Deus, não me leva Aí na hora Eu abri meu coração Pra morrer, minha mãe Aí eu abri de verdade Eu falei Deus, eu quero morrer Aí eu parei Sondei Eu olhei pra ela Eu olhei pra todo mundo Eu olhei pra minha família Eu falei Deus, pode sondar Eu quero morrer Me leva Pelo menos assim Eu vou te ver E eu comecei a chorar Me imaginando Abraçando ele De repente Eu falei Não, mas ele não é pequeno Desse jeito Ele começou a esticar Esticar, esticar, esticar Esticar, esticar Ficou a perna Aí eu imaginei Abraçando a canela Eu falei Não, mas ele é grande demais No final eu terminei Me imaginando Abraçando a unha do pé dele De tão grande que ele era Eu abraçado Esticado Assim, largado Abraçando a ponta Da unha dele Assim E fiquei ali Eu falei, eu fico aqui Pro resto da minha vida Eu só quero isso Eu só quero ficar ali Pro resto da minha vida Eu não preciso de mais nada Hoje eu vou Há muitos anos atrás Eu não quis ser arrebatado Por causa de uma namorada Eu devia estar com o espírito De satanás dentro de mim Naquele dia Durante muitos anos Não Durante muitos Não Durante muitos anos Eu fiquei com medo De morrer Porque eu não queria Eu não queria que Minha mãe ficasse sem eu Durante muitos anos Eu não quis morrer Por causa da minha esposa Por causa dos meus filhos Isso que ficou muito Fora a ordem de mim Eu não queria Hoje Só pode olhar aqui dentro Até eu olhei pra mim Assim Dei aquela 180 Assim Não dei até nem 60 Dei aquele 180 Assim Eu olhei e falei Cara Tá aí, ó Tô no ponto Pode levar Agora eu vou Pode levar embora Mas você já fez Seu vontade Não, não Seja a minha mesmo Pode levar Aí eu parei Assim Eu falei Diante de Deus Gente Tava dentro do banheiro Eu tava muito mal Eu coloquei uma música E pior que nessas horas Ele vira o DJ As músicas Tira Mano Várias vezes Eu já percebi isso Ele troca as músicas Do meu celular E põe música Outra música Não é a primeira vez Alex, isso acontece Nessa hora Ele foi encaixando as músicas E ele ia conversando comigo E a música vinha Com o refrão de lado Assim, ó Só naquela encaixada Só aquela mitada Ele falava E a música vinha Bum Ele falava E a música vinha Bum Uma atrás da outra Aí eu já Aí a hora que ele falando Isso aqui Gente Eu desabei chorar Eu comecei a morrer De chorar E chorar E chorar E chorar E chorar E começou, cara Aí eu peguei assim E ele começou a me trazer as imagens Ele trouxe ela na frente Eu dei de balançar E firmei Tchau Pode ir embora Não serve Aí ele levantou Esse aqui Machucado Quebrava eu, cara Eu olhei pra ele Falei, pode ir Isaac, pode ir Apareceu a Tícia Vai A Tícia Era mais difícil Aí de repente Apareceu aqui Menininho Cara do céu O melhor que apareceu O João Não deu, velho Ela não tinha mais mãe Não tinha mais família Não tinha mais ninguém A hora que bateu O Joãozinho assim Que sorrisinho desse Pequenininho Eu olhei assim Deu aquela doidinha Falei, vai Tem problema Pode ir Falei, vai Para de mentir Pra você mesmo Você viu Não adianta ficar tentando Falar pra mim Que não aconteceu Você viu o que que deu Você tá preso ainda Isso não é o problema, tá, gente Você tá preso ainda Aí eu, gente Aí aquela hora eu desfaleci Eu desfaleci 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 Falei, nossa, gente Meu corpo ficou inteirinho mole Eu não senti Sabe quando você fica assim Largado Não sei Alguém já sentiu isso Alguma vez Não é possível Que ninguém sentiu isso O que, cara? Eu fiquei largado Aí isso Eu fiquei assim Eu falei Eu não quero mais Então eu desisto Eu não quero mais Chega Eu não quero mais Pra mim deu Eu não consigo mais Não consigo mais Falei, agora não é hora de desistir Falei, mas eu não sei mais o que fazer Eu não sei mais o que fazer O que que eu faço Pro senhor aparecer Então eu não sei mais o que eu faço Eu não sei mais Eu não Gente, eu chutei Sabe quando você pega a luva assim Combati o bom combate E acabou Não quero mais Chega Falei, deu Deu de verdade Ele falou, Wagner Eu já te disse o que você tem que fazer Ama Eu já não te disse aquele dia Nós estávamos juntos aqui Nesse mesmo lugar Ama Ama as pessoas Eu te convidei a amar as pessoas Quando ele falou Eu te convidei a amar as pessoas Entrou o versículo, Rafa Porque se você não ama Quem você vê Ouve Quase que eu peguei um óculos Coloquei nele Gente, assim Véio do céu Ele não bate, sabe Não machuca É que eu estou brincando com vocês Não machuca Aquilo me revigorou na hora Eu falei, cara Não adianta eu falar que eu amo o homem Gente, se eu não consigo amar as pessoas ao meu redor Do jeito que tem que ser amado Eu falei, está errado, cara Eu falei, Deus Eu estou disposto a qualquer coisa E na hora ficava aquele negócio Não porque o Senhor é manipulador E o Senhor está forçando eu fazer aquilo que eu queria Por interesse meu, sabe O Senhor está vendo que eu estou na sua vibe Que eu estou querendo o Senhor O Senhor está se aproveitando de mim Forçando eu amar esse povo que não merece amor Não é isso Quando eu falo povo, é todo mundo, gente Eu só sei isso que não O mundo inteiro Eu falei assim Não, Deus O Senhor é tudo de melhor que existe Dentro de mim e pra mim Ninguém me ama do jeito que o Senhor ama Ninguém faz o que o Senhor faz pra mim O Senhor é o melhor de tudo que existe pra mim Não tem nada mais importante pra mim nessa terra Ninguém cuida de mim Ninguém se preocupa comigo Ninguém faz nada pra mim igual o Senhor Eu quero, o Senhor custa o que custar Não importa o que tiver que ser feito E se é isso que tem que ser feito A partir de hoje Não tem conversa Eu preciso amar esse povo, cara Eu preciso amar todo mundo Do jeito que o Senhor me ensinou pra amar E é isso que eu quero fazer É isso que eu quero viver Quem me entende, gente? Quem consegue me entender? Mas você nunca vai conseguir amar as pessoas Se você não der espaço no seu coração Pra que o que ele é Entre dentro de você Quem me entende? É aí que está o lugar, gente É aqui que está o eixo da brincadeira É você, meu Pai É você dizendo pra ele Que você quer um coração igual dele Mas Wagner, eu estou te imitando Não, você não está me imitando, não Jesus pediu pra você fazer Ele pediu pra você fazer Ele de verdade disse Em todo o Evangelho Que você precisa ter um coração igual ao de Deus Ele passou o Evangelho inteiro Dizendo que o Evangelho dele É só pro coração do homem O Evangelho dele inteiro aponta o coração O Evangelho dele inteiro te ensina Como o seu coração tem que se comportar Ele ainda disse Que se o seu coração não proceder do jeito certo Você não é um filho de Deus O Evangelho dele inteiro está aqui E o maior desejo do Pai É que ele possa ver o coração dele no seu Porque a hora que ele começar a ver o coração dele dentro do seu A música desse menino aqui Vai conseguir ser cantada e praticada Eu quero romper os limites da minha alma Eu quero assentar em seu coração Porque aí na hora não vai existir mais o seu coração Vai existir o dele dentro de você Aí você não precisa perguntar pra Deus O que ele gostaria que você fizesse Você já está ali dentro Você já sabe o que ele gostaria que você fizesse Por isso que você nunca vai ver Jesus dizendo Espera aí que eu vou tirar um minutinho pra orar Deixa eu perguntar pra Deus o que Deus pensa Deixa eu colocar diante de Deus O que o Pai fala Não tem mais tempo de ver o que o Pai fala Você já sabe Jesus caminhou todos os anos da vida dele aqui dentro da terra Sabendo exatamente o que o Pai dele gostaria que ele fizesse Porque ele só falava o que o Pai dele falava Ele só orava o que o Pai dele queria que ele orasse Ele só ia pra onde o Pai dele queria que ele fosse Ele só ensinava o que ele aprendeu do Pai dele Ele só fazia a perfeita vontade do Pai Por isso ele disse Este é o meu filho a quem eu me compraso Do salto de alegria aqui no céu quando eu vejo É maior do que regozijar Quem está comigo? Aí nessa hora Você vai começar a denunciar seu coração pra ele Mas não tenha medo de pegar o papel E denuncia e escreve Denuncia e escreve Wagner e depois Quem lembra do pitbull misturado com pintinho? É isso que você vai fazer Você vai acordar de manhã Vai pegar aquela lista na sua mão E vai olhar pra ela E vai declarar a guerra entre você e ela Porque você vai brigar Ao ponto de derramar o teu sangue por causa do pecado Como diz João Desculpa, como diz o escritor de Hebreus no capítulo 12 Dizendo que Jesus fez isso Quem me entendeu? O nosso modelo fez isso Você vai brigar com todas as forças do seu ser Pra acabar com isso Quem me entende? Não é fingir demência Não é acordar no outro dia Ah, tem a minha vida Ah, tem o trabalho Não, gente É você e Deus Acorda de manhã Pega a Alice e olha O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, é não gritar com a minha esposa? Então tá bom Cada vez que eu chegar perto dela Eu já vou chegar em campo de guerra Lembra de um dia que eu falei isso pra Michelle? Como é que ela tinha que fazer Pra lidar com a Keola? Quem lembra? Lembra, Leandro? Chegou aqui, para Aqui e fica Ah, mas Rafael Tô aqui, ó Controlando meu tom de voz Pra ser manso Como Jesus é manso E cuidando do meu coração Pra que eu seja humilde Do jeito que Ele é Pra que eu passe o dia inteirinho funcionando A Cate disse assim Wagner, mas o Diogo ainda não percebeu a diferença Ele sabe que hora que vai perceber a diferença, Cate? Quando chegar no momento Que é o seu momento de gritar Você vai sorrir pra ele Você não vai gritar Quando chegar na hora De você ser mandona E você respeitar a posição dele Mesmo que ele não seja o marido ideal Que você projetou no seu coração Quem entende? É isso que você vai fazer Porque antes De começar o incenso doce No seu coração Primeiro Deus gosta De cheirar o incenso podre Que sai de dentro de você Antes de você dizer Deus maravilhoso Da boca pra fora Deus prefere escutar você Deus Eu não aguento mais Olhar a bunda da vizinha Eu não aguento mais Isso não tá dentro do seu coração Eu não aguento mais Tropicar e falar Um palavrão Eu não aguento mais Quem me entende? Eu não aguento mais Pensar mal de fulano Eu não aguento mais Achar que fulano É um sem vergonha Um vagabundo Um filho de uma profetisa Chega pra falar outra coisa Eu não aguento mais Isso aqui Eu não aguento mais Aquilo lá E você começar a falar O que tá dentro de você E soltar isso pra fora Quer saber Deus? Quer saber de uma coisa? Aquela mulher da outra escola Ela é gostosa mesmo Ela é uma delícia Eu queria que aquela mulher Que a minha mulher fosse Que gemara não é Eu casei errado Eu queria era sair com aquela mulher E ficar com ela uns três dias Eu e ela dentro do hotel Rapaz, mas nós ia ferver Deu meu negócio E ia ser forte Vai, mas é isso que você fala pra Deus? Se tiver isso dentro de mim Tenha certeza absoluta Que é isso que eu vou falar pra ele Mas vai, como é que termina esse assunto? Termina comigo chorando E falando pra ele Que eu não quero mais aquilo lá dentro de mim Quem me entende? Ele é meu pai E ele quer conhecer o meu coração Mas ele não quer conhecer o coração Que eu escondo dele Ele quer conhecer o coração Que eu demonstro pra ele Não entendeu? Vou te explicar de uma forma melhor Ele já sabe o que tá aqui dentro Mas ele quer que eu dê liberdade Pra ele olhar pra aqui dentro Do jeito que eu olho Entende? Ele quer que eu exponha pra ele Lembra do filme A Cabana? Eu te escuto Como se fosse pela primeira vez Essa cara, brincadeira? Deus, eu tô com vontade Pegar minha esposa Pendurar ela lá no varal Virar ela de costas Com o popozinho virado assim E bater até ficar roxo Meu Deus Que raiva que eu tô dessa mulher Wagner Cadê o Espírito Santo? Se você já é filho de Deus Ele tá dentro de você E o que vai acontecer? Se você tá no começo Da sua carreira Entre você e Deus Você vai ver ele esperar Acontecer isso aí Que você tá tendo Uma crise de alma Daqui a pouquinho Ele vai começar a te ajudar A perceber qual que é a real situação E você vai começar A voltar atrás Mas se você já tá Numa fase mais avançadinha Você vai perceber Que quando isso começar A chegar pra começar A te sujar Você vai olhar pra ele E faz isso É igual aquela musiquinha Das crianças Não, não, não Você não pode entrar Estão conseguindo me entender? Agora vocês vão entender Mais um texto Não esquece aí Alex Vocês vão entender Mais um texto maravilhoso Jesus foi levado Pelo Espírito de Deus Pelo Espírito do Santo Pelo Espírito Santo Pelo próprio Pai Pra ser tentado Por Satanás A palavra tentar Significa o que mesmo? Vocês já aprenderam? Ser testado A palavra testar Significa Ver se está de acordo Com o modelo Entendeu? Imagina que o modelo Parou a mulher do lado dele Ele não saiu Aí eu sou tentado Com uma mulher Pra quê? Pra ver se a peça Tá genuína Pra ver se a peça Tá original Pra ver se a peça Tá igual ao modelo Pra ver se ela se comporta Igual ao modelo original Entenderam? É isso que é ser tentado É como se o diabo falasse assim Filho de Deus Se tu és o filho de Deus Porque eu não acredito Que você é Você é? Vamos ver se você é mesmo Deixa eu testar você Pra ver se você tá igual Ao modelo Deixa eu ver se você aguenta As mesmas pauladas Do seu pai Porque se você aguenta Você é filho Se você reage igual a ele Então você é filho Se o seu coração Se comporta igual o dele Então você é filho Jesus chega Chega Presta atenção Chega Gente, esse texto é forte Posso ler pra você aí, gente? Fala que pode, gente Fala comigo Quem quer que eu paro Diga amém O step para o step Já acabou, gente Hoje foi tudo estragado aqui Ai, nós tenta, né, gente? Cadê o satanás aqui? Demoniado Aquele aqui Abre alguém Lucas 4.1 Corre Lucas 4.1 Vai lá, rapidinho Eu não gosto de ler Porque corta a vibe Mas vamos lá Eu quero que você veja isso aqui Eu já falei muitas vezes Mas nunca leio pra vocês 4.1 Jesus Cheio Do Espírito Santo Voltou Do Jordão E foi levado Pelo Espírito Ao deserto Cheio de quem? Ele foi Era esse aqui Que eu queria ler pra vocês Ele foi cheio Do Espírito Santo Não é isso? Naqueles dias Não comeu nada Não comeu coisa alguma Ao fim Deles teve fome Disse o diabo Por aí vai Tal, 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 tal Mostrou os mundos Está no 12 Aí tem lá Autoridade Tal, 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 tal Templo Respondeu-lhe Jesus Dito está Não tentará o Senhor teu Deus Tendo dito o diabo Tendo o diabo acabado Toda a tentação O deixou Até o momento Oportuno Verso 14 Então Pelo poder do Espírito Santo Voltou Jesus Ele vai cheio do Espírito Santo E sai cheio do poder Do Espírito Santo Quem conseguiu me entender? Isso é legal, né? É legal, né? Ai que legal É legal? Não é legal Aí vem gente falando pra mim Vá, Gideon Como é que eu faço pra construir a vassaladora do vento? Você não precisa fazer nada disso Deixa Deus mudar seu coração Porque você vai ser testado E no momento que você for testado Você precisa reagir igual modelo E se você reage igual modelo Você recebe a habilitação dos céus Pra receber poder sobre seu corpo E quando você recebe poder sobre seu corpo Isso se torna acumulativo Você não faz esforço pra gerar as coisas Lembra? Você não puxa nada de atmosfera nenhuma Porque você não é ladrão Quem tem que ficar puxando poder Ficar puxando unção é ladrão Não tem Tem que arrancar de quem tem Porque ele mesmo não tem Essa é a verdade Desculpa, falei Hashtag é essa Entende? Se você é feminista Não, eu tô puxando unção Tá puxando porque não tem, meu amigo É simples E detalhe Isso não é unção que você tá puxando Você tá puxando poder Unção não tem nada a ver com isso Consegue entender? Conforme você é testado como Jesus Você recebe autorização E autoridade de Por isso que ele recebe aqui Autoridade Nos céus e na terra E essa palavra autoridade É dinamios É traduzido por poder e autoridade Por quê? Porque foi justamente o que ele recebeu Ele recebeu autoridade de decreto e poder No corpo dele Pra ele fazer o que ele tinha que fazer Quem me entende? É aí que tá jogada do negócio É aí que tá de verdade jogada do negócio O nosso interior precisa De verdade ser testado Continuamente E isso vai acontecer no longo dos dias E a gente tem que estar o tempo todo atento E eu preciso estar aqui, ó Acordei, carcei Fui ali pra lista ali Peguei a lista Já falei mineiro, né carcei? Você viu? Eu peguei a lista ali Tô ali olhando Tô olhando pra minha esposa Tô tentando ver ali e tal E agora? O que que eu faço? Bravo, raiva, brigando O que seja Eu tô ali Cuidando pra que aquilo acabe E saia de dentro de mim o tempo todo Desde a hora que eu acordo Até a hora que eu durmo Só que lembra da frase da minha esposa? Você não pode ficar só nisso Exatamente Eu vou ficar nisso E vou continuar com a minha rotina diária Eu vou continuar indo pras minhas audiências Eu vou continuar fazendo as minhas massagens Trabalhando, fazendo meus bolos Cuidando da minha casa e do meu marido Entende? Eu vou continuar estudando a música Estruturando as coisas que tem na escola Eu vou continuar fazendo a minha flor Meus arranjos Só que sem ficar tentando achar Que eu sou arrogante Que eu sou melhor que os outros Sabe? Sem tentar gritar com as pessoas E ser desconfortável Sem chegar adiante do lugar Só pelo fato de saber Que eu tenho a voz E tô com a verdade Eu tenho o direito de me expor Com intenção de arrogância Ou porque eu sou maior ou melhor que alguém Entende? Por exemplo, aqui no Brasil A gente tem alguns problemas Que nos Estados Unidos pode Eu não sei se já mudou Mas quando eu fiz essa analogia O nosso irmão advogado Era chamado de doutor Até quando eu estudei Que eu fui questionar a minha tia Doutor pra chamar Se eles chamarem doutor Tem que ter doutorado Não é isso? E eles são chamados de doutor Por quê? Porque é uma forma De eles reconhecerem os advogados É doutor Doutor E advogados É mais ou menos assim Que a gente escuta A gente sempre pega isso aqui Repara que sempre quando chega alguém Que reconhece você Essa pessoa te põe lá em cima E se põe lá embaixo E o que você faz diante disso? A mesma coisa que Jesus fez Levanta A mesma coisa que Jesus fez A mesma coisa que Jesus fez O tempo todo Eu não sei qual é a sua lista Eu só sei dizer pra você Que você precisa acordar Desde a hora que você acordou Você precisa acordar E desde a hora que você acordou Você precisa colocar o foco Em cima daquilo ali E não tirar isso perto de você Quer escrever na mão? Quer escrever onde for? Dentro de mim Eu tava tão determinado a mudar Eu tava tão determinado A mudar de vida Eu tava tão desesperado A não continuar com as mesmas vidas Eu despertei dentro de mim Gente Aversão comportamental Eu não suportava mais A vida que eu tinha E não suportava mais Nenhum único minuto Continuar vivendo daquele jeito Então eu não precisava mais de lista Porque quando a gente quer Não precisa de nada Mas Wagner Eu talvez preciso Anota Não tem problema Faz o que você tiver que fazer Desde que você Desde a hora que você acordar Até a hora que você dormir E se você brincar Se você dormir determinado Você ainda sonha Resolvendo o problema Vai comigo Quem já experimentou isso aí? Não tem conversa, gente Eu lembro de um dia assim Samaria Eu tentando resolver o problema Não foi Deitei, dormi, sonhei Que o negócio descobri O Deus me deu a resposta No sonho Acordei no outro dia Foi aqui Satanás Acabou Você perdeu Olha o meu diabo Já fui pra cima Batendo firme Vocês estão conseguindo entender? Wagner Outro dia Constância Você vai até acabar Quem me entendeu? Até aquilo virar um automático do bem Aí você vai sair De quem pratica Pra quem de vez em quando faz E pra quem de vez em quando faz Pra quem zerou E não faz mais Quem me entendeu? É aí que você vai andar E é nessa linha Que você precisa mexer É isso que você precisa fazer De verdade Alex, você vai fazer uma alusão Alex Manda fogo Você estava dizendo De achar os erros As minhas falhas Aí a gente começa a entender O versículo que diz Porque quando eu sou fraco Aí que eu sou forte Eu sou forte Porque o seu poder Se aperfeiçoa Na minha fraqueza É justamente isso aí Aquilo que tanto te destrói É justamente O degrau que te põe Onde você tem que chegar Eu já falei pra vocês uma vez Deus não olha pros seus pecados Do mesmo jeito que o diabo olha Deus olha pros seus pecados Com uma ótica diferente O diabo olha pros seus pecados Pra denegrir a sua imagem Diminuir você E quebrar seu conceito Ou seja Seu moral diante das pessoas Deus olha pro pecado seu Do mesmo jeito E ele pensa Você já é incrível desse jeito Imagina a hora que a gente consertar isso aqui É assim que ele olha E é isso que você tem que entender Cada vez que você expõe Gente, sabe o que eu acho engraçado? Quando eu falo pra vocês Estamos no ambiente de relacionamento O povo fica com vergonha De expor a vida O guri me mandou uma mensagem Paramelizando Dizendo assim Wagner Sabe o que eu amo em você? Não é o poder de Deus Nem a sabedoria Nem nada Porque eu amo você Que você não tem vergonha De expor o seu interior Cada vez que você faz isso Wagner Ao invés de que muitos pensam Eu tenho vontade de sair de longe de você Pelo contrário Cada vez que você faz isso Eu tenho mais vontade de ficar perto de você Mais vontade ainda Eu tenho de te escutar Gente A verdade Ela precisa ser dita Do jeito que ela é Se os pecados Não me diminuem Diante de Deus Eu não deveria me diminuir Diante de ninguém Aí quando a gente tá Num ambiente como esse A pessoa tem vergonha De contar os defeitos E as falhas Tem medo de se expor Sabe? Virou tudo, cara O diabo É O diabo Fez aquele negócio assim Aquilo que é bom Fez o que é bom Fica ruim O que é ruim Fica bom, cara Desgraçado Você entende? Não, gente Como a palavra desgraça Diz fora da graça Não, de jeito nenhum De jeito nenhum, gente Com certeza, mano Não tenha medo De denunciar seus erros Não tenha medo De Uma coisa é você sair contando Sua vida pra todo mundo E se machucar Outra coisa é estar dentro De um ambiente Onde todo mundo te ama E te respeita Não sai contando Sua vida pra todo mundo Mas se existem pessoas Como tem aqui agora Pessoas que te amam Eu te respeito Pronto Uma coisa que o Vinícius Falou pra mim Que assim Me marca um monte O Vinícius falou Wagner Hoje eu sei olhar pra você Independente dos seus erros E falhas Sem deixar de reconhecer O homem de Deus Que você é Quem me entende? É isso que todas as pessoas Aqui dentro Têm que aprender Mas não é comigo Não é com todos vocês Reparam pra vocês verem, gente Quando a gente percebe Que alguém tá fazendo Alguma coisinha de errado Já começa Parece aquela foto Na gente no Whatsapp Dá um sorriso Daquela cara engraçada Não, gente Não Lembra a frase Nós falamos no amor Suas atitudes Não definem O quanto Deus chama Nem o conceito Que Deus tem Acerca de você Pelo contrário Simplesmente Ele te ama E ponto E é isso que a gente Tem que fazer Exponha, gente Fale tudo Fala a Deus Não é possível Eu lembro de um dia Alex, olha o que eu lembrei Que Deus me fez lembrar Eu lembro de eu dar murro Na cama, cara 2009 Ninguém vai me corrigir De data Porque eu sei 2009, cara Vai corrigir de data Sim, já corrigiu 2006 Na hora escutei filho 2006 Obrigado, Kelly Essa é minha amiga Agora, olha o que vocês vêm 2006, cara Meados ali de 2006 Para 2007 No finalzinho de ano Mais ou menos Eu parado na cama Meu Deus Mostra-me meus pecados Eu achava que era assim Acabei de abrir Entrado na igreja evangelha Aceitei Jesus Que estranho todo Mostra-me meus pecados Não é possível O Senhor sempre mostra Mostra-me minhas falhas Eu fiquei ali 10 minutos 30 minutos 40 minutos 50 minutos Uma hora Uma hora e meia Quando deu uma hora e meia Eu comecei a chorar Eu falei Deus, não vem não Eu não sou esse santinho Que você está tentando dizer para mim Que eu sou não Você dá outro jeito de falar para mim O que eu sou Eu sei que eu sou errado É possível, gente Eu não estou enxergando Mas me mostra Aí eu comecei a gritar Eu comecei a chorar Eu comecei a dar murro na cama Eu não sou desse jeito Mostra-me gritar O que eu estou aqui me achando O minutinho O minutinho que eu Calei meu bocadinho Fiquei quietinho Fiquei em silêncio Eu escutei ele falando assim Eu te amo Nossa, aquilo entrou assim Que o salão entrou rasgando Assim, né Eu falei Mas por que o Senhor está falando Que o Senhor me ama Porque você não se aceita Do jeito que você está Quem me entendeu Tem muita gente Nosso meio aqui Iludido Achando que está vivendo uma coisa Mas está vivendo outra Completamente diferente Em diante de Deus O conceito da sua santidade Não é baseado Pelo que eu falo O conceito da sua santidade Não é baseado Naquilo que você entende Que está escrito O conceito da sua santidade Está baseado de verdade E teste Para ver se você Parece com o modelo ou não Como o seu coração Se comporta Diante das situações E ninguém melhor do que Deus Para te dar o verdadeiro Feeling da coisa Te dar a noção De onde você se encontra E do jeito que você está De verdade Quem me entende Então se desafie Peça para o Pai Que está junto com você Peça para Ele falar com você E não tenha coragem De se imaginar Do jeito que você Não tem coragem De se imaginar De olhar Para onde você Não tem coragem De olhar E enxergar aquilo Que você não tem coragem De enxergar Tenha coragem De enxergar tudo Paulo falou uma coisa interessante Paulo falou assim Hoje se um cara Falar porque eu sou viado Sabe o que eu faço? Eu não falo porque eu sou homem não Primeiro eu paro E vou ver se eu não sou mesmo Porque hoje eu tenho coragem De encarar meu interior E ter coragem De saber o que eu sou Como eu falei para vocês Eu sou heterossexual E sou homem Por criação de Deus Porque o Pai me ensinou a ser Porque eu decidi ser E eu quero ser Se isso for decisão Eu quero ser homem Se isso é criação Eu já fui criado assim Se isso é conceitual Esse é o conceito Se isso é por opção Também é minha opção E ponto Porque eu já me abri Para todas as possibilidades Que vocês podem imaginar É mais um pouco Eu não tenho medo De encarar as coisas Do jeito que ela realmente é Se você se dá de macho demais Eu vou começar a desconfiar Da sua sexualidade Você está com trauma E com problema Na sua sexualidade Isso sim Isso sim está acontecendo Estão conseguindo entender? Rasga o verbo Abre o seu interior Anota isso tudo E amanhã Muda de vida Quem consegue me entender? Quem consegue me entender? Desafio do dia Você tem até o próprio Próximo Step by step Você pisar nessa sala Transformado E transformada Quem está me ouvindo? Vocês já viram que a minha segunda fase Não tem escape mais, né? Vocês já viram que a minha segunda fase Não tem mais volta É verdade ou não é? A do casamento já não foi A de sexta-feira A gente deu folga Mas aqui não Eu quero ver você aqui O próximo step by step Transformado E serve para você Que está me assistindo também Serve de verdade Para você que está me assistindo Eu quero ver mudança Na sua vida Eu quero você mandar a mensagem Você está mudando de vida De verdade Eu estou aqui Como porta-voz Do reino dos céus Como filho de Deus E como boca dele Para dizer isso Eu quero ver você mudar Ninguém aqui dentro Vai tentar Tentar não existe No reino dos céus Não existe tentativa Existe quem consegue Existe ir e fazer Não existe Eu não consigo imaginar Alex Deus tentando ver Tentando fazer alguma coisa por mim Ah, Deus tentou Não tem tentar, gente Não tem tentativa Existe tentação Agora tentativa, não Quem está comigo, gente? O Wagner Que dica Eu vou fazer essa lista É hoje É hoje Absolutamente hoje O Wagner Não pode ser amanhã Com um pouquinho mais de calma Você não quer mudar O Wagner Precisa acordar cedo Você não quer mudar Quando você ia para a balada Você passava a madrugada Inter dançando E ia para trabalhar Depois com a maior tranquilidade Do mundo Quando ia para assistir Série, filme Namorar, fazer sexo Sabe-se Deus O diabo aquato Aí você fazia E não reclamava E agora que é com Deus Na hora de tomar um posicionamento Você não faz? Bora, rapaz Bora, mulher Vamos achar esse negócio Pega firme Wagner, eu sinto sono Sai andando Vai para a rua Andando se você quiser Anda no meio do negócio Fica lá na sua casa Andando em circo Faz o que você quiser Toma café Faz o que você quiser Mas fica acordado E resolve esse negócio Wagner, isso eu não consegui É porque você não E quem quer dá um jeito Mas Wagner Eu não senti de Deus Não foi uma coisa Que entrou dentro de mim Eu senti de Deus Você está conversando Com o próprio Catalogado em João 10 Como Deus Pelo próprio Jesus Alcançado como filho de Deus Por decisão pessoal Dentro das camarinhas E agora como boca dele Para falar com você Se isso aqui não serve Como Deus falando Então não sente mais Nesse lugar aqui, por favor Está conseguindo entender? Isso aqui é um convite Direto do trono E direto do coração Do pai para você Ele quer Que a sua vida rompa Ele já está De verdade Com muita vontade Que isso Chegue onde tem que chegar Ele quer tirar você Desse lugarzinho Pequenininho de conforto Onde você está E te colocar Numa realidade Filho de verdade Ele quer impactar A terra através de você Ele quer produzir O amor dele De uma forma poderosa Através de você E até agora Ele não está conseguindo Achar espaço Do jeitinho que o Alex Diz Porque dentro de você Está cheio De você mesmo Está cheio Do mundo onde você vive Está cheio Do seu trabalho Está cheio Da sua casa Está cheio Dos conceitos Da sua família Mas não tem ele aí dentro Do jeito que ele gostaria De estar aí dentro de você Porque os puros Verão a Deus A palavra ver a Deus Não é só a experiência De vê-lo É vê-lo em tudo Em todas as coisas A palavra puro Significa sem mistura Dentro do seu peito Mas chega a hora Que você pega um copo De água igual a esse aqui E se eu colocar Uma gotinha aqui Pequenininha De suco de laranja Quem vai ver O suco de laranja aqui Você não vai ver Vai ser Límpido Vai ser cristalino Vai ser inodoro Não vai ter cheiro Mas não vai ser mais puro A composição aqui Não vai ser só H2O Vai ser H2O E mais alguma coisa E o pai quer Que você volte Ao estado original Igualzinho a Jesus Onde você só fala O que ele fala Só pensa o que ele pensa Só reage o que ele reage Só age como ele age Só faz o que viu Seu pai fazendo E só vive Fazendo o que seu pai Está fazendo no tempo atual Porque dentro de você É a pureza E você consegue ver Deus Em tudo que você faz Quem consegue entender? Próximo step by step Transformado Sentado aqui É isso que você precisa Wagner Só de eu modificar Essas coisas dentro do meu coração Eu sou transformado Você muda de vida radicalmente Seu testemunho No mundo espiritual muda Os demônios passam A te respeitar Você recebe Sobre o seu corpo De verdade Liberações do céu E você pisa Na terra Diferente Quem consegue entender? Quem viu? O Ed e a Sheila Estavam aqui Um espírito De baixo De sacrifício humano E de criança Que é o maior Foi enviado Da África pra cá O que ele entrou aqui dentro? Ele conseguiu chegar Lá na esquina Lá do outro lado Mas não conseguiu vir aqui Por quê? Ele não é tão fortão assim? Enquanto ele recebe sangue Pra ser Pra ser Pra ser Ganhar aquela força Pra ele poder chegar aqui Eu não tô só debaixo Do sangue de Jesus Gente A realidade de Jesus Entrou dentro do meu interior Quem consegue entender? E no interior De um monte de gente aqui dentro Quem tá comigo? Até o próximo Step by step Numa atmosfera diferente Numa realidade diferente Pra quem de verdade Tem consciência Que querer É viver Amém? Eu acredito em vocês E se o Pai Tá convidando vocês É porque o Pai Acredita em vocês também Amém? Bem pra vocês Até a próxima Até a próxima